Os gás tem que sair. Tem que sair, né? Salve, salve, pessoal. Beleza? Boa noite aí. Todo mundo bem-vindo ao canal do Diego Palma. Mais uma edição do Robotecão do Diegão aqui com o nosso tradicional suco de cevada. E vocês já conhecem do canal Diego Palma. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo, o glorioso, o magnânimo, o magnífico, o simpático, o alegre. Não tenho adjetivos para falar dele. Alexandre Feliste, Brasil. Exagerado. Exagerado, não. Você sabe que... Feliste Brasil, que é membro da Academia Xbox, dos criadores de conteúdo da Xbox. Quanto tempo já, Feliste? Dois anos, eu acho que é. Dois anos, foi. A Seletia foi dois anos. Não, foi dois para três anos. Dois para três anos. Se eu te peguei... Feliste que eu conheci... Se conhecemos na BGS, né? Feliste lá, na BGS 2019, né? A BGS foi... Aquela BGS foi louca, hein? Ah, foi bom, foi bom. Foi bom? Foi tão bom também a gente com você. Foi maravilhoso. Ah, não, mas é... Ah, você estava pertinho de mim, mas não conseguia me abraçar, o braço não fechava. Como que é que é assim? Não fechava? Não fechava. Chegava no máximo cada lado, assim, só não pegaram, não abraçava. Não é verdade? Isso. Aham. E... Palhaço. Palhaço. Mas a BGS é bom que você acaba encontrando muita gente e aí você acaba conhecendo pessoas assim, na vida real, que você nem imaginaria, né? Você nunca imaginaria ter uma amizade, né? Porque muitas vezes você só vê um avatar ali no vídeo ou fazendo uma live, você vê só uma pessoazinha ali, uma fotinha ali, alguma coisa ali. Às vezes nem webcam tem, né? Então você chega na BGS, você troca ideia com um, troca ideia com o outro. E quando você vê, você... Tem muita coisa aqui. O Palão foi um caso. O Palão conhecia só a imagem dele lá do carro quebrado dele lá. Não conhecia ele, pessoal, mas não sabia o que era. Ele chegou na BGS, né? Outra história. Foi o caso também do... do GRN, Gordinho Musical, GRN, que chegou a dois milhões de Grêmio Escola esses dias aí. Gordinho Musical. Eu chamo ele de GNV. Gordinho Musical, velho, na moral. Gordinho Musical. Era o apelido que ele tinha? Sim. É, então... É, eu sei. O apelido carinhoso que ele ganhou, né? Não, era o apelido dele, mas depois usaram contra como tipo, como se fosse pra falar mal. Mas já era o apelido dele. Mas é isso aí. É, então. Aí ele se apropriou, porque é assim. Se apropriou, claro, é. É aquela coisa, se ficar puto é pior, né? A gente pega a piada do hater e transforma em algo bom pra gente. É tipo, cara, se ficar puto é pior, sabe? Quando você quer que o apelido pegue, é só você ficar bravo. Não é verdade? É verdade. É que nem na escola. Os caras me chamavam, ô, rola de poço. Falei, ô, valeu. Bola oito. Tamo junto. Turma também, aquela gorda redonda. Eu xingava de volta também, mas... Mas vamos falar do que importa. Vamos falar do que importa aqui. quero que você conte pra mim como é que foi o começo seu no Xbox. Quando é que despertou o lado verde da força em você? Sério isso? É, como é que você... Todo mundo começou no Xbox One, né? Eu... É, eu comecei no One, né? Mas, primeiro... Eu era sonistinha, né? Sabia, sabia. Minha vida gamer, se eu vou falar da minha vida gamer, eu era... Eu sou tipo GM, eu sou viúvo da SEGA. Sim, né? Então, acho que todo mundo que é antigo é viúvo um pouquinho, né? É, eu sou viúvo da SEGA mesmo. Entre SEGA e Nintendo, eu sempre preferia a SEGA. Infelizmente, é uma empresa que não teve a condição financeira aí de se manter na briga, né? E aí a Nintendo continuou e aí veio o Playstation, enfim. É, eu tô falando que a Xbox vai comprar a SEGA agora. Tão falando, né? Você ouviu os rumores? Ah, então... Eu tô vendo. Eu vou te falar. Eu acho que comprar a SEGA por conta da legislação na japonesa eu acho um pouco mais complicado. Não que não possa ser feito, né? Mas é... Uma parceria, então? Mas eu acho que eles têm... Eu acho que, tipo assim, a Microsoft vai fechar alguma parceria, tipo, duradoura, sabe? Bem longa mesmo. E, tipo assim, não vai ser dona, mas é como se fosse dona. Sim. Eu acho que a SEGA realmente vai se fechar pra Xbox. Uma sócia majoritária, assim, de 51%. Vai rolar um dinheiro legal aí por trás, entendeu? Será que vai marca a Bethesda ou não vai ser, né? mais... Não, 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 não. Não, porque aí... Ó, o valor de mercado eu acho que da SEGA eu tava vendo recentemente tava de, eu acho que de 4 bilhões o valor dela de mercado. Menor, faz metade. É, menos do que a da Bethesda, né? Uhum. Só que... O que é que tá despertando aí alguns rumores? se eu não tiver enganado o pessoal descobriu aí que a SEGA ela fez uma divisão dos negócios dela. A divisão gamer ela tá dividindo das outras divisões dela. Porque a SEGA, né, ela é uma holding que hoje se chama SEGA Summit, né? Aí tem a parte de games que aí tem a SEGA, tem a ATLOS, que é tipo um pacotão. Só que a parte que seria, digamos, SEGA, aparentemente eles separaram do restante da empresa. E aí, por isso que esses rumores tão ganhando força, que, pô, fala, Menor, olha o Menor. Salve, Menor, salve, salve. Salve, bem-vindo. Que ele diz o Danilo Gentili, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui, hein? Então, aí, o que que tá ganhando força, né? Microsoft tem dinheiro. Sim. Os principais insiders estrangeiros que não costumam errar, eles disseram que tem alguma coisa, eles não sabem dizer o que é, mas que esse namorinho da SEGA com a SEGA vai ser vida longa aí com o Xbox. Eles não sabem que isso vai ser um fato de escrupção. O que tá ganhando muita força, Diego, é o rumor de que os próximos jogos da SEGA vai ser tipo Xbox Game Studios? Tipo, no dia que lançar, vai entrar no Game Studios. Sim. É uma boa, porra. Se fizer esse tipo de... Não precisa nem ser dona dela. Se fizer esse tipo de acerto aí... Sim. Tipo da EA, assim, tu botou o EAX junto ali, adicionou ali... É, você é igual, você é uma licita. E outra coisa que tá ganhando força é o lance de que parece que tá rolando a chance de termos uma retrocompatibilidade com o Dreamcast, Saturno, tipo jogos antigos da SEGA. Sim. Mas seria da hora. Seria da hora. Os Xbox Series, entendeu? Então, você imagina, cara, o Dreamcast tem uma biblioteca que é uma assuda. Eu me lembro que eu jogava Crazy Taxi. Eu jogava Crazy Taxi. Era da hora. Nossa, Crazy Taxi. O Resident Evil, um dos Resident Evil que eu mais gosto. O Dreamcast, aquele Code Verônica. Code Verônica. O Resident Evil eu joguei Resident Evil eu joguei só até o 3, não posso falar muito. Eu joguei só até o 3 no Playstation. A vergonha na cara e joga mais. Estou tentando me convencer a jogar o 4, mas não sei se eu vou. Então, você perguntou como é que eu virei com a X, né? Isso, é. Isso. Aí, cara, eu fiquei muito tempo no Playstation e... Sabia que você era sonista. Fui. Mas, eu nunca escondi, não, tanto é que se eu olhar lá no meu Instagram, tem post que eu ative lá no Instagram, eu era cristianista típico. Meu passado me condena, né? Eu botava screenshot do The Last of Us, eu tava assim, ó, só no PS3. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, parece que o jogo virou. Então, é tipo isso. Parece que o jogo virou. é, parece que o jogo virou. Aí, o que acontece? Eu comecei com uns grupos de Facebook e aí, uns grupos bem antigos, assim, que era a galera do Inside Cash, do Inside Xbox, Side Cash, que era aquela turma lá do... Ah, gente, do Bruno, do... Marcos Folha, não era disso também? É, aquela galera antiga que fazia parte do Inside Xbox, né? e aí, o Facebook e aí, fora isso, eu acompanhava no... no YouTube, eu comecei a acompanhar a Xbox Mil Grau, o... Ai, gente, o Sala... Tudo bote da Mil Grau, né? O AMX Gameplays, né? O AMX. O Xbox Mil Grau, o... No YouTube, isso tudo. O DK, na época que o DK era cachista, né? Porque hoje em dia o DK não é mais cachista. Hoje ele nem sabe o que que é, né? Sim. É, infelizmente. Esses foram os principais que eu comecei a conhecer o Xbox por ali, com muita resistência, né? Sim. Mas eu vou te falar, o grupo do Facebook do Inside Cash foi o que meio que me conquistou. Porque ele não me fazia. Eu era... Eu era muito hipócrita. Ah, eu falo uma coisa assim. Na... O quê? Na comunidade do Playstation... Não existe comunidade do Playstation, tá? Pra primeiro conversas. Nossa, agora eu fiquei surpreso. Agora você... Deixou surpresa. Agora... Só falta falar que eu sou gordo agora. O Playstation, eu vou dizer como é que funciona a comunidade do Playstation, diferente da comunidade do Xbox. A comunidade do Playstation é muito assim, tipo assim, eu e você, digamos que já somos amigos na vida real, aí a gente compra um... Cada um compra o seu Playstation, e aí por isso a gente vai jogar um FIFA, um COD junto, e aí faz parte da comunidade. geralmente são pessoas assim, que já são amigos ou se conhecem pessoalmente, aí cada um compra o seu Playstation e jogam juntos. Basicamente, a maior parte, pelo menos pela minha experiência pessoal, a galera de comunidade do Playstation é bem isso, sabe? É o jogador casual aquele. É mais um jogador casual, não é essa coisa de se juntar amigos no Twitter, no Facebook, ficar trocando ideia. É só aquela galera ou do console war, pra fazer guerrinha de console mesmo. Ou é aquela galera que tipo assim, ah, é o meu amigo 1, 2, 3, 4 que joga COD comigo, FIFA comigo, PES comigo, e parte da comunidade Playstation, né? Então, eu notei logo uma diferença nisso aí, porque o que acontece? Eu ia no meu grupo do Facebook, lá do Sidecast, muito engraçado, isso é do SideXbox, na verdade, e aí o que acontecia? Eu pegava dicas de jogos, só que como a maioria dos jogos são multiplataforma, o que que eu fazia? Eu pegava dicas de jogos da galera, que eram legais, não sei o que, aí em vez de jogar no Xbox, como eu não tinha Xbox, eu tinha Playstation, eu tinha Playstation. Só que a galera, a maioria, sabia que eu tinha Playstation, eu sempre falava, ó gente, eu não tenho Xbox, mas eu tenho Playstation, mas eu estou gostando de vir pra cá, porque vocês trocam ideias sobre jogos, e como a maioria dos jogos tem pros dois, eu pego a dica do que é bom e que jogo no Play, né? Então, aquela coisa que era cada vez mais se engajando e conversando com mim e trocando ideia e mostrando que tinha retrocompatibilidade, coisa que não é, que não tinha. E quando eu comprei o Play 4, né? Quando eu comprei o Play 4, porque eu estava nesse meio de pesquisa, eu confesso que eu comprei o Play 4, sabe quando você compra uma coisa que você fica assim, será que eu estou fazendo a compra certa? Ah, já estava dividido, já se ia comprar um Xbox o Play 6 e o Play 4. Quando eu comprei o Play 4, é. Aí, mais ou menos com um ano de Play 4, ou talvez um pouco menos do que isso, aí eu peguei e dei a chance para o Xbox. Eu vendi o Play 3, que estava parado, não estava mais jogando, vendi o Play 3 com a parada do jogo que eu tinha, juntei a grana, aí foi na época que alguns amigos mais próximos, como o João Paulo Abad, o Paulinho, que estava lá na BGS também. Paulinho, Paulo, Paulinho. Na sala, conversando. O Paulo, aí gente, é porque fugiu... Não, o Paulo ou o Raiden? Não, 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 não. O Raiden eu conheci depois. É outro Paulo, a gente fugiu do sobrenome dele, mas enfim. aí eu até tirei dúvida assim, cara, tinha acabado de sair o One S para substituir o FAT, né? Sim. Cara, não precisa comprar a diferença de preço, não, se você vai comprar o One, já compra a versão mais nova, tal. É mais barato também, né? É uma briga mental assim enorme. Eu ficava assim, caralho, porque eu vim para o Xbox, isso é a maioria dos jogos. eu jogo no Play, porque que eu... Aquela dúvida, o anjinho e o capeta assim no ombro no Playstation, Xbox. Porra, aí eu tenho o Play, que tem os melhores exclusivos, porque que eu quero Xbox. Tem os gotes, nota, tem tudo. Aí rala a coisa, Mas aí, da época que o EA Access, era EA Access, não era EA, EA Access, nem existe a Game Pes ainda. EA Access, ó o Brito TV Games aí, salve, Diego. Salve, Bertrol, Brito TV Games, salve, salve, moro. Salve, gente, salve, todos bem. Gente, se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve. É, o pessoal que está aí, segue o Feliz Brasil aí, rapaz. É Feliz Brasil Underline, né? É, Feliz Brasil Underline. Já deixou o Fala lá pra ele lá, que ele disse que se seguir ele, ele vai tirar a roupa depois, aqui no final, hein? Segou. E se ele tirar, eu tiro também. Ai, gente, segue logo, por favor. Mandar o link dele. Daqui a pouco, nós vamos ter que trocar a live daqui do Twitch, nós vamos lá puxar a turbete daqui a pouco, né? Ô, o Beno, o Beno já botou o cheque ali, ó. X, 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 é twitch.tv. twitch.tv.com.br Não, .com não, não é .com, pô. Conta, eu vou entregar pra vocês aqui, o Feliz Brasil foi fazer a chamada que ia estar hoje aqui, ele me pega e me solta no Twitter. Vamos lá em twitch.com.br o Diego Palma, é .com, ele tava com o .com na cabeça. Na hora de escrever, eu escrevi certo, pelo menos. É Feliz Brasil Underline, né? Brasil com Z, né? É, Feliz Brasil com Z, tudo junto. Eu vou lá seguir ele também, vamos lá. Todo mundo. Não, mentira, eu já sigo. Eu já sigo. Ah, eu já sigo. E esses dias que eu te dei, eu não te contei isso, esses dias que eu te dei host, você acabou a live, na hora que eu dei host, tava indo 20 pessoas pra lá. eu tava, eu dei o host quando eu tava digitando no chat, assim, você fechou. Eu sou os caras, até os moderadores do meu canal, falou, pô, pô, eu tô roxo no cara que tá off-line, eu falei, pô, pô, eita. Eu fiz isso com a tia Kátia também, a tia Kátia, eu dei host na tia Kátia, ela encerrou a live. Eu tava dando tchau já. Vê se apareceu alguma coisa aí. Deixa eu ver se apareceu aqui. Provavelmente pra mim não aparece nada aqui, se você der. O que que é? O que que é? Eu me reescrevi no teu canal com o Prime, né? Ah, com o Prime, não, ele demora uns 10... Você deu um... Ah, depois eu pago na BGS esse ano, eu te pago com juros e confissão monetária. Não vou ficar no motel junto com o Opalão, não vou ficar... Não vou ficar no motel junto com o Opalão, não vou ficar no motel junto com o Opalão, não vou ficar no motel junto com o Opalão. Cueca? Vai faltar caneta pra assinar a cueca, porque a cueca é 2 metros de cueca. Não vou ficar no motel, não vou atrapalhar você e o Opalão de novo, né? Já que vocês ficaram no motel na última BGS, né? Eu não vou estragar dessa vez. Vai deixar o Opalão segurando vela? Palhaço. Salve, carioca. Salve. Ah, não falou o crescimento, não. Entendeu? Ah, agora apareceu. Obrigado, Felício Brasil, pelo... Vou até tomar mais um daqui a pouco. Enchou o copo. O copo tá até vazio. Tá furado o copo. Olha aqui. O copo tá furado. Tá furado, eu vi. Tá furado, tá pingando. Ah, sim. Ah, muito bem. Mas o que que eu não tava falando? Eu até me perdi já que não tava falando. O que 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 eu não tava falando? Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Daqui a pouco vai chegar uns... Tuts aqui. Ah, tá, tá. Aí, depois de eu ficar nesses grupos e não sei o que, mano, comprei o One S. Postei o grupo lá da comunidade, sai de Xbox. Mano. Sim. Olha, assim, tipo, 600 comentários. Sim. E o pôr que chegou, assim, do Brasil contra a Argentina. Sim. Cara, bem-vindo ao Xbox. Você vai jogar mais de Xbox. Bem-vindo, não sei o que. Aí, o primeiro jogo que eu já joguei no Xbox foi o Alan Wake, que já era pra usar a realidade. Nossa. Aí, já bateu aquele desespero, tipo, mano, aqui eu já tava jogando no Xbox. Né? E você pode dizer uma coisa que... É uma falácia que tem na internet, que fala que o pessoal do Xbox é tóxico, preconceituoso. Isso aí é o cara que chegou e foi bem recebido, né? Não teve problema nenhum. Cara, ó, eu jogava, ó, vamos lá, só fazer o kit. Gordo, em destino, sonista, seguidor de Xbox Mil Grau. Mil Grau. Que tava conhecendo o Xbox. Sim. Aí eu ganhei o outro lá. Tudo isso, aí eu entrei numa comunidade caxista. Aí, cara, em vez de preconceito, placar pedra, sai daqui porque você é sonista. A galera me acolheu, mano. Claro. Aí foi ali que me quebrou, entendeu? Entendi. Cara, a diferença é absurda de tudo, né? E aí eu fiz meu canalzinho no YouTube, mas eu era mais assim nas comunidades do Facebook. Sim. Aí veio, na época, o Serjão do Xbox. Serjão? Do nada, é. É porque eu esqueci o sobrenome dele, mas é porque ele tá mais hoje no Xbox, não. É, troca, né? Tá sempre trocando, né? É, então. Aí ele chegou do nada, assim, no meu privado. Do nada, velho. Do nada, eu nem esperava. Tipo assim, ó, a gente tá te acompanhando e tal. Você tem interesse de ir na BGS? Eu digo, ó, 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 óbvio, né? Óbvio. É, oi. Oi. Salve, player fio, canal da Bia. O Palão, salve, salve. Que dúvida, né? É a mesma coisa que vai perguntar pra mim se eu quero comer e beber. Óbvio, me traz o dobro. Não, a diferença, a galera me acolheu. Sim. Com o menos, sei lá, com oito meses de Xbox, eu já tava escrevendo, eu escrevi pra... Você escrevia pro site, meu nome? Além do Xbox, né? Além do Xbox. Escrevi um tempo pra um Xbox, escrevi pro XPGG da Kate, que me deu oportunidade na época. Ah, just Kate, né? Just Kate. Aí a Xbox já me chamou, né? Pra evento. Sim. E aí, cara, aí fui pra convite da primeira BGS que eu fui, né? Foi quando? Primeiro de... 2018. 2018, tá bom. É. Primeiro de 2018. E fui num evento que teve no Rio de Janeiro, aquele GameXP. GameXP. Fui a convite da Xbox BR. Você chegou aí na FanFest também? Fui, fui na FanFest. Fui nas duas FanFest. Nas duas? Foi na FanFest 2018, que teve um casamento, até um casamento... Ah, sim, me lembro. Não foi na FanFest, não foi que você dançou o Just Dance lá? Foi que no ano que teve estande do Mixer. Sim, 2018. 2018. É, então... Não foi essa que você dançou o Just Dance no palco lá? Foi, né? Não. A que eu dancei em Just Dance no palco foi a de 2019. Mas foi... Como que eu perdi isso, 2019? Só tava lá e não vi. Mas eu não vi. Pô! Perdi essa, hein? Esse ano, se você for dançar, você me chama. Eu vou ficar lá com umas... Vou ficar com umas notas de dólares lá, assim, ó. Vou ficar com umas notas de dólares, assim, ó. Fazendo assim, ó. Gente, a minha declaração aqui é ao vivo. Pra todo mundo ouvir e ver. Não quero dólar, não, meu filho. Não quero dólar. Tá bom. Vou ficar de sunga lá. De sunga lá. Eu vou jogando as notas. Cadê sunga jogando as notinhas, né? Ô, Feliz, só fazer um detalhe. Você tem o mesmo problema aqui, ó, né? Que é a camisa. A camisa vai subindo. E fica puxando. Aí eu fico puxando. Eu tenho mania. Não, a minha, ela vem, ela vai subindo. Daqui a pouco, a Cacinha tá aqui. Tem um topzinho aqui, assim, já. Tá aqui um topzinho. Só fica tapando os mamilos. Ela vai subindo também. É, o problema é gordo, gordo. Só fica isso. As tetas vai puxando. As tetas vai puxando. Quando vê, você tá... Caralho, mano. Então, o que que eu tava falando? A BGS. Acho que era do BGS. Nem lembro mais o que eu tava falando. Caraca. Os dois falam tanto que se perde. Então, aí foi isso, mano. Aí eu vi, assim, a diferença, velho. Sim. Eu joguei PlayStation. Veja, o PlayStation conciliava videogames da série e do PlayStation, né? O que que você jogava no PlayStation? PlayStation 1, o que que você jogava no PlayStation? PlayStation 1, cara, só que o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 1, que eu gosto demais desse jogo, velho, é um joguinho de lua 3D, que você conseguia rodar com o personagem assim... O Tekken? Ah, Toshiden. Toshiden, não conheço. Toshiden. Toshiden. É, o pessoal fala assim. Toshiden, né? É melhor que eu jogar... Peps Man eu jogava. Eu joguei aquele de corrida da Nanko. Rit Racer. Rit Racer, isso eu não cheguei a jogar. Eu jogava o Gran Turismo, jogava o Gran Turismo. Tinha um book e quando você... Tipo, você botava lá o Rit Racer. Aham. E você... Quando ele carregava, tipo, a fase, aí você podia tirar o disco do play e você podia botar qualquer CD de áudio e botar lá, que aí a música sonora do jogo ficava... Ah, podia escutar. Podia escutar. Podia escutar da tua música que você gosta. Sim. Ó, da hora, da hora. Nossa. Da hora. E era os piratão lá, 3x10. Olha lá o sonista florando. Ah, florando tá... Daqui a pouco vai ser emocionado jogando aí. Só tinha no Playstation. Só no Playstation. Playstation 1 jogava Peps Man, Gran Turismo 1, jogava Metal Gear Solid, era o que eu jogava. Então, aí que é mais, o Playstation... Joguei o 2. Um jogador Resident Evil, né? Joguei bastante Resident Evil no Play. Sim. Resident Evil 2. Uhum. E aí o Play 2, cara, tem um jogo de RPG. Isso já é o final da vida do Play 2. Rogue Galaxy. Rogue Galaxy. É, Rogue Galaxy. Eu joguei um que era Wild Arms, uma coisa assim. Wild Arms. Wild Arms, não? Isso, isso, isso. O Wild, com o Dario, né? Wild Arms. É um 3 ou um 4, assim. É, mas eu joguei um 1, eu acho. Foi um que eu lembro. É, legalzinho, legalzinho. Legalzinho. Aí, enfim, joguei muita coisa, velho. Aí eu fiquei assim, caralho, eu fiquei anos no lado do Playstation. E ninguém me deu uma bala. Hum. Aí eu fico forte, comunidade muito mais unida, videogame com muito mais funções. E a própria marca no Brasil me enxerga. Enxerga. Pra entrar em pré-evento, pra entrar em Academia Xbox. É uma diferença, assim, brutal, entendeu? Aí, tipo, mano, Xbox forever, assim. Então... É que eu volto a dizer. A galera que tá chegando aí... Percebeu, né? Aí tá aqui, ó. Garrafinhas verdes. A parede da minha casa é verde. A pulseira do relógio é verde. Você tem um controle... Você tem um controle muito bonito verde, que é o do Minecraft. Que lá é muito bonito, aquele controle. O meu headset é aquele que tem o branco, mas eu acho que é o outro lado. É o outro lado. Detalhezinho verde, ó. Ah, tem um detalhezinho verde, né? É o detalhe branco com verde. É um verdadeiro palmeirense hoje, né? É branco com azul e outro que é branco com laranja, eu acho. Aí, quando eu comprei o headset, eu quero a... O que é branco com verde. Branco com verde, claro. Você tem um controle muito bonito, que é o do Minecraft, aquele verde. Que você tem muito... O verde com marrom, aquela... Aquela é muito... Aquela é muito... Ah, isso é igual a teta na câmera, isso. Peraí, rapidinho. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui ele. Ah, isso é muito bonito. Olha que da hora esse redor. Nossa, muito bonito. Você já tinha postado foto deles um tempo atrás. Eu falei, nossa, eu acho desse. Mas hoje tá caro esse controle, cara. Hoje tá caro. E aí, Alencar? Salve, mano. Vai, Palmeiras. É, parabéns aos palmeirenses aí, campeão da Libertadores. Tem Alencar. Tem o Xbox. Mas eu acho que dessa vez o PS5 saiu bem superior. Claro que é o superior. Olha o tamanho daquele bagulho, pô. Pelo projeto todo em si. Não em hardware. Mano, vou te perguntar na boa, assim. Eu sempre parto pro diálogo. Enquanto você pergunta, eu vou buscar uma cerveja. Eu vou acreditar que você não é um sonista que tá querendo encher o saco de dois caixistas. Você tá falando de uma boa. Eu vou acreditar nisso. Beleza? Então, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Deixa eu fazer a pergunta. O que é que você acha que o projeto em si é maior? Porque, olha só. O hardware melhor é do Xbox. Os melhores serviços. Cara, o Game Pass, só o Game Pass. Só o Game Pass. Bate PSN Plus. Bate PSN Now. Tá? A integração PC e Xbox é inferior e melhor do que a integração de jogos PC e Playstation, que é quase que inexistente. É nula, né? É uma coisa tão importante que a própria Sony já está começando esse movimento de alguns jogos dela que estão sendo para PC. A própria PSN Now que já está sendo... Por que é isso que você quer dizer que o projeto em si é superior? Porque, assim, eu tenho um videogame que, por uma taxa mensal, que se eu pagar o ano inteiro, e eu não sou obrigado, se eu pagar o ano inteiro, está mais barato do que dois jogos lançamentos. E aí, durante o ano inteiro, eu tenho uma grade de mais de 200 jogos. E jogos Xbox, Game Studios e até alguns outros, no dia do lançamento, sai no Game Pass. E ainda vale. E se você ainda fizer muita questão de comprar o jogo, porque você quer apoiar a indústria, você quer apoiar o produtor, não só com o Game Pass e tal, até porque, né? Se o jogo está no Game Pass, o produtor está ganhando alguma coisa. Ele não está no jogo lá de graça sem ganhar. Depois eu vou falar uma coisa sobre isso, a indústria. A questão de comprar com desconto esse jogo, porque é assinante do Game Pass. Então, assim, na boa, se você puder explicar para a gente o que é esse projeto, em todo em si que seria melhor, eu não consigo enxergar coisa que é questão de gosto. É gosto. Então, a questão dos jogos, ambos, você só pode jogar no Playstation, os tais exclusivos. Posso defender o Alencar, então? Posso defender o Alencar? Vou defender o Alencar. Eu sei qual é o projeto que ele está falando. É um projeto que eu tiro o chapéu. Porque em qual videogame que você vai poder pegar o controle e fazer... Assoprar. Qual o controle que você pode assoprar? Me diz. Qual o que você pode assoprar? Só o do Playstation. Você fica lá... Assoprando. Fica assoprando. Qual? É o do Playstation só. Não tem outro. Agora você vai me deixar com inveja. Eu acho que... E aí, vou fazer o advogado de alto. Você falou do controle, né? É. Eu acho que sim. O controle do Playstation veio com mais funcionalidades e, digamos, inovou mais do que o do Xbox. Acho. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eles melhoraram, inclusive, a ergonomia. O controle, ele tem um formato mais parecido com o do Xbox, a pegada, do que era do Playstation antigamente. Ele veio mais encorpado, esse controle. Ele não mudou a posição dos analógicos. O controle está maior. Está mais encorpado. Ele está mais encorpado. Ele está mais encorpado. A parte de baixo de pegar no controle está maior, igual é no Xbox. Entendeu? Enfim. E, apesar dos dois analógicos estarem em baixo, eu senti, quando eu peguei deles, no controle, quando eu fui ver na loja, que eles estão levemente um pouco mais distantes do que eram antes. Pode ser impressão minha. e está um pouquinho melhor que eu realmente pegar. E, óbvio, tem essas firulas aí de soprar. O que eu acho que eu queria que tivesse no controle do Playstation é só realmente o sistema de vibração novo. porque ele realmente faz uma diferença, assim, assim, ele tem um tipo, como se fosse aquele que eles chamam de Humble 3D no Switch, né? Sim. Realmente você sente a coisa como se fosse o controle mais leve, mais pesado, e mexe nos gatilhos, não sei o quê. Mas, óbvio, Cara, isso é uma coisa que vai me fazer escolher um videogame só porque o controle tem mais funções. Sim. Eu acho que é um conjunto, entendeu? E como você falou, ele falou essa coisa, né? Todo conjunto tem em si. Eu não vejo esse conjunto enorme de coisas melhores do Playstation 9. É, isso aí. Mas isso aí é o que você falou. Vai do gosto de cada um. Vai do gosto de cada um. Entendeu? Tirando essas novidades do controle, Cara, eu não vejo nada, nada mais melhor do Playstation. Não vejo hoje, não vejo. Não, mas você falou uma coisa que é muito certa, aí é do gosto, né? É do gosto, né? Entende? Tem gente que, por exemplo, eu, o pouco que eu joguei do The Last of Us 2 na casa de um amigo meu, que eu vi na internet, né? Sim. Na história até o ponto que eu vi, cara, eu digo, eu confesso, eu gosto do The Last of Us. Joguei o primeiro. Tem vários troféus que eu vou ver no meu perfil do Playstation lá. Não platinei, porque eu tenho paciência de fazer as coisas, principalmente quando envolve questão multiplayer. Por isso que tem que seguir meus guias lá de fazer 1000G apertando só o A. Então, você tem que... Porque aí você vai fazer muito 1000G. Mas, assim, eu, por exemplo, eu tenho um Play 4, né? Não 20, não um Play 4. E no futuro, eu vou acabar comprando, nem que seja um Play 5 sem disco, né? Sim. Porque, realmente, tem alguns jogos que eu vou querer jogar, mas eu não tenho pressa. Porque a quantidade de jogo em serviços que o Xbox me dá, cara, eu não... Tipo assim, igual o Days Gone. Eu fui comprar o Days Gone agora, tipo, por R$39,90. Entendeu? Sim. Tipo assim, dá promoção, dá promoção, dá promoção. Sim, claro, promoção, dá promoção, vai. Pessoal fica puto quando eu falo isso. Os meus jogos de Playstation, eu jogo só os jogos da Plus. Eu gastei R$200,00 no Gadovó na época para jogar. Eu joguei o jogo até a metade. Eu... Eu respeito quem gostou, mas eu não gostei do novo estilo do Gadovó, por exemplo. Sim, mudou muito, né? O Gadovó ficou uma coisa meio da Last of Us com roupagem de Gadovó. Sim, é o mesmo estilo de jogo. Eu não quero ver no Gadovó o drama entre o pai e o filho. Passar o gelinho na mão, passar o gelinho na mão. Eu quero aquele Gadovó raiz de arrancar a cabeça dos bichos. Sequência de combo. Arrancar todo mundo, entendeu? É. E aí, cara, eu parei o jogo na metade e não voltei até hoje. E tava parado. O Gadovó lá, e só joga no Xbox, e é isso aí. Sim. Só deixar um salve aí pro Doug, deixar um salve pro Doug que apareceu aí, o Max que apareceu, o Player Fill. O Player Fill, daqui a pouco eu repito o japonês sobrando controle, daqui a pouco eu tô de olho no chat. E o Max falou uma coisa que o minuto PS5 é horrível, também concordo, é horrível. Eu liguei na minha, liguei aqui na minha... É horrível. O Ricão BR, não. O Ricão BR, e tem o podcast dele, ele que se vira, ele que... Outra coisa, eu falei assim, para de ficar passando... Parece sistema de Smart TV, gente, vamos combinar? outra coisa, eu falei assim, para de ficar passando esse pão na tela, que daqui a pouco eu vou lamber a tela do computador aqui. Você fica com esse pão pra lá e pra cá, eu vou ficar acompanhando, tô hipnotizado já com o pão, tô acompanhando o pão já, eu já tô assim com o pão, o Lorde, o Lorde agora... O Lorde, você vai jogar teu ex... O que que é? É ovo? O que que é? Você virou fitness agora? É ovo isso aí? O que que é? É frango? É, virou fitness agora, depois de gordo, vai? Fitness, tá tomando suquinho? Suquinho não, Coca-Cola, caralho. Ó, sucozinho... Qual é a cor da minha garrafa, pra variar? Um sucozinho é bom, mano. É verde, é verde da QX. É verde, claro, a garrafa tem que ser verde. Hora daí da atração. Lorde Helwig, mano, parabéns, né? Ganhou. O Lorde Helwig ganhou. Mas ele morou no parágrafo da fama. E eu imito. Gente boa demais, mano. Obrigado. E o Lorde Helwig tem que dar o parabéns muito pra ele, porque o outro que tava concorrendo com ele, fez uma conta secundária do zero e jogou. O Helwig não. O Helwig já tinha uma conta com mais de 200, 300 mil G, não sei quantia, e foi lá e fez muito mais ainda. Ele já tinha uma conta dele. Maicon Mafia, é, então esse Maicon Mafia é muito melhor, né? Por isso aí, aqui só... O Lorde Helwig, é só a gente da hora aqui e o Ricão, tá bom? Tamo junto. E o Ricão, é. Ó, falar uma coisa também. Max, você tá aí com a gente, né? Max me dando o cara parabéns. O primeiro cara que... Exatamente. Miletou, né? Miletou, fez o meu jeito. Nossa senhora. Que... Miletou. Nossa senhora. É, é brincadeira, hein? Né? Miletou, o primeiro do mundo aí. A Xbox Portugal mandou bem, demais. Parabéns. Certo. Você é monstro. Vai, mano, mano, quem mileta, Sekiro, a gente tem que, tipo assim, bater palma. O cara miletou. Com certeza. Com certeza. O cara conseguiu. Não só o Sekiro, ele já fez um... Eu já vi que ele fez um monte de jogo já, um monte de jogo ele fez já. Na verdade, é o Max. Né? Ele tem a forma humana só pra enganar a gente, porque ele é um demônio. É demônio. Vai ser da jaula monstro daqui a pouco aí. Mas você deu uma dica agora, que você deu o gatilho aqui, estralou na cabeça agora aqui. E você falou, ah, o Xbox Portugal, né? E a gente vê nas redes sociais que o Xbox Portugal, o Xbox da Índia, da Grã-Bretanha, do Afeganistão, sei lá de onde. Eles são muito ativos no Twitter, cara, com essas coisas assim, de fazer promoção... Melhorar. O que você acha do Xbox BR? Tá um pouquinho atrasado, em relação a isso. Vou fazer pro pai Rita Aldir, ainda mostrando o pãozinho se rodando na tela. O Xbox BR... Ô, não me provoca, pega minha cerveja e... Tem que melhorar, hein? O nosso marketing, as redes sociais, tem que melhorar. Teve uma época... A gente conversa isso, sabe? A gente tá na Academia Xbox, a gente troca ideia direto. Vocês dão ideia pro pessoal lá, você fala pro pessoal, pô, podia dar uns toquezinhos. Você imagina, a Xbox é uma empresa que eu também... Sei lá. Eu não sei nem como é que ela me escuta ainda. Nem porque eu ainda tô... Não sei nem como é que eles me aconhentam ainda. Tá. Cara, eu acho assim, eles estão melhorando. Eu acho que eles estão melhorando. Eu acho que eles melhoraram, tá? Tá longe ainda do que seria o ideal. Uhum. E, cara, eu vejo a Xbox Chile, a Portugal. Eu vejo várias Xbox de várias regiões, né? Bem mais, assim, ativas, né? Nas redes sociais. Sim. E fazem até um marketing uma vez ou outra um pouco mais agressivo. Eu vejo isso. Só que... Até a questão, por exemplo... A limitação do mercado mesmo, sabe? É questão de grana, questão de investimento. minha opinião, tá? Não tô dizendo isso. Mas eu acho que estão se reestruturando e que já melhorou. Antigamente, eles nem... Eles literalmente não postavam nada e não interagiam nem nada. Agora já estão interagindo, já tem algumas postagens que eles estão fazendo. O Twitter do Xbox BR já ficou mais de uma semana sem postar nada no Twitter. Ficou mais de uma semana sem postar nada. O Mixer, na época do Mixer, cara, eles fizeram uma live em 2018, mas estava em 2020, começo de 2020, cara. Um ano e pouco sem fazer uma live no Mixer, que era a plataforma do Xbox. Olha o Maximizando falando. Um Community Manager faria um bem demais para a marca. Faria. Concordo, concordo. Mas tem que saber também se ele vai ter a liberdade para fazer. Será que vai ter? Será que ele vai ficar travado igual você comendo sanduíche ou não? Caralho! de boca cheia. Caralho! Como assim... É... Falou de boca cheia. Cheia. Com direito. É... É... Caralho! Que nem uma vez a mulher reclamou. Nossa, gordo come rápido demais. Eu falei, claro, comer o máximo possível. Daqui a pouco o restaurante fefe. Principalmente o perfil de... As redes sociais tem que melhorar bastante. Mas é... Mas é no geral, tá? No geral, acredito. Não, acredito, acredito. E... E... Eu quero te perguntar da academia. Eu quero te perguntar da academia. Você falou que quando você... Você falou... Você falou agora... Você falou no começo agora que quando você virou caixista, você virou caixista que você começou a fazer conteúdo de Xbox, o cara da Xbox BR chegou e mandou mensagem, contou se você queria ir pra BGS, essas coisas todas. Você falou agora há pouco, né? Eu quero que você me ensine... Eu quero que você me ensine... Como é... O que eu faço pra eles virem? Que até hoje eles só me ignoram. Hein? Me ensina. Me passa esse mel um pouquinho. Vamos conversar sobre isso, né? Eu tenho que te chupar por acaso pra conseguir roubar esse mel e eles meio olhados por acaso. Ui, adoro. Quem que eu tenho que chupar pra conseguir fazer isso? Começa comigo. Começa com você. Começa comigo, depois a gente vê as outras coisas. Ah, depois começa. Tem que ser... Tem que fazer o teste primeiro, né? É, isso. Sabe o teste do sofá, então? Não, mas pra nós no sofá vai quebrar o sofá. Nós temos que ser um negócio meio de concreto, assim, tipo... Mas enfim. Enfim. Até se perdeu, se perdeu, não, não, não. Se perdeu, não. Cuidado com a live que se estourada. Salve, Bretz. Mudou, né? De um tempo pra cá a abordagem da Xbox. E aí, gente, tudo que eu falo aqui, quero deixar bem claro, é a minha experiência pessoal, né? Sim. Verdade absoluta e nem estou dizendo que sou um insider e tenho informações privilegiadas da Xbox BR. Sim, você vai contar até o Xperia e isso lá dentro, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas, continuando. A Xbox BR mudou, né? Muito nos últimos anos. E o modelo de aproximação da marca com pessoas que são fãs da marca também mudou. Tanto é que essa pessoa que fazia essa função de identificar as pessoas nas redes sociais, etc., não está mais no Xbox. Você pode falar quem é ou não? É o Sérgio. É porque eu não lembro o sobrenome dele, mas o nome dele é Sérgio. O Sérgio é o que você falou, Sérgio. Sérgio. É. Depois eu até tirei foto com ele. Eu pensava que quem fazia isso era a Jenny. Eu pensei que era a Jenny que fazia essa relação. Não. Então, calma. Aí o que houve? Aí houve a reestruturação da Xbox BR onde a gente teve a mudança de presidência, que entrou o Bruno Mota. E aí o Bruno Mota veio com um modelo de agências de publicidade que mexem com essa coisa de redes sociais e se aproximar das pessoas da comunidade. E aí o tipo de abordagem mudou. E aí também foi na época que quando teve essas transições e mudanças que veio o Bruno Mota, veio lá na NBA Xbox que no primeiro ano eu não fiz parte do primeiro ano que teve um piloto, né? Mas você se inscreveu pro primeiro ano, não? Não, não. Não? No primeiro ano ele era fechado. Esses pessoas foram convidadas como o Carneiro. O Menno foi. Eu acho que o Menno. O Menno falou isso uma vez. O Menno. Ah, enfim. Eu não vou lembrar de todo mundo. Acho que o Ranieri, se eu não estiver enganado. É uma mescla de pessoas que... Acho que o Marcos Folha também, ele falou isso no podcast do Ricão, ele falou também que a gente estava dentro lá. Eu acho que ele fazia parte sempre desse grupo, esse primeiro grupão aí. Aí teve o primeiro grupo, não é de outras pessoas, mas teve o primeiro grupo que foi, digamos assim, escolhidos, né? Pela Xbox e a mescla era assim. Algumas pessoas que tinham de alguma forma ligação com a marca e alguns que eram canais ativos ou parceiros mixer. E aí a gente também era o Menno, o MK, o canal do Ed, que hoje não está mais na... O Rical falou, olha, Gamer Maníacos, Maxon de Life, Kate, Menno e Menino Neitã. É, eles também eram dessa primeira turma. aí no segundo ano, que na verdade foi o primeiro ano público... De RN. Aí que vieram com aquela coisa, ó, se você quiser... Brambis, provavelmente. Entendeu? Aí, no primeiro ano, aí no caso, já estou há três anos, né? Aham. Então, quando eu entrei para a academia, aí até agora não me expulsaram e eu não me expulsaram e eu não me expulsaria. Tá certo, tá certo. Eu me recusaram duas vezes. Me recusaram duas vezes. na próxima eu peço música no Fantástico. Mas eu vou te falar uma coisa, vou falar uma coisa que real, eu não, acho que eu não falei... Ah, acredito que não, Ricão, na boa. Pedro Cacho? Não, eu acredito que ele saiu. Mas ele estava lá, ele tinha entrado, né? Não, ele saiu agora, recente. Será que foi por causa da treta do TikTok que ele falou mal do Xbox lá que a gente recebeu ficou uma semana? Será que foi por causa disso? Cara, eu vou te ser bem sincero, tem bem a ver. Acredito, né, pessoal? Mas assim, como foi, como foi, deixou de ser, e eu vou ser sincero, tá? Não recebi nenhum tipo de comunidade de comunicado, se teve, eu não vi. Ah, mas não, mas não... Entendi nos últimos dias, não, ele está só respondendo o Ricão, né? Sim. Ele não está lá, mas pelo que eu entendi, foi uma decisão do próprio Pedro. Sim. Porque ele ficou meio sem clima numa determinada situação, a gente não é de sangue de barata, né? Sim. Eu e algumas pessoas reclamamos dentro da situação. Desculpe. Da situação. Opa! Desculpe, escapou aqui, escapou. Escapou. Não é culpa minha. É uma coisa que a Xbox BR junto com a Academia Xbox, eles têm que administrar isso todo dia, né? Sim. Eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, teve gente que foi convidada a sair da academia porque teve problema de quebrar embargo. Aham. Ah, de qual jogo? Não lembro, não sei, não me interessa. Tá, é aquela coisa, não fica explícito, não fica... Tipo, a pessoa fez merda, então ela a consequência da merda que ela faz, entendeu? Uhum. É aquela coisa, não fica explícito, não fica explícito que você, ah, saiu por causa disso. Mas todo mundo sabe que tem um negocinho ali, né, pô? Você fez um negocinho errado aqui, você perde a confiança ali, pá, então... falar uma coisa, vamos falar na real. É, vamos falar. Você faz parte de um programa exclusivo da Xbox BR, um programa que só existe no Brasil, nenhum outro Xbox tem, é uma criação da Xbox BR que o Bruno Motta idealizou, sim, e acredita que a gente pode fazer crescer influencers e canais que falem de Xbox para fomentar o Xbox de uma maneira, digamos, orgânica e crítica. E aí, obviamente, gente, se no meio do caminho tem pessoas que por qualquer motivo fazem coisas que não são legais, sim, é aquela velha história, ou vai ser convidado a sair, ou a própria pessoa vai ver que não tem mais clima, ou não tem mais como seguir em frente e vai dizer seu Xbox BR e academia, obrigado pelo algum tipo de idade que estou indo embora. É simples, gente. E outra, a Xbox BR e a academia Xbox, que é a, quando eu falo academia Xbox, é o projeto em si, né, mas o que toca é a agência onde a Jenny e mais algumas pessoas fazem parte. Sim. E aí, eles é que acompanham a gente, o quanto que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo nas mídias sociais, né, e etc. Eles acompanham as mídias sociais de vocês? eles acompanham as mídias sociais de vocês? Acompanham, é? E quem não está lá eles acompanham também? Eu não sei. Não sabe se... Por exemplo, principalmente em época de recruto... Acompanhar, sabe, esse tipo de coisa. Tipo, por exemplo, em época de recrutamento. em época de recrutamento, por exemplo, abrimos 10 vagas para a academia, que nem teve o ano passado, 2019, ano retrasado, 2019. Ah, temos 10 vagas para a academia Xbox, tá? Se inscrevam, coisa. Eles, em nenhum momento, eles deram a entender ou falaram que acompanham as redes sociais daqueles que são potenciais pessoas para participar? É porque, na verdade, o que eu posso te dizer hoje, no modelo de hoje, hoje, eles acompanham quem faz parte da academia. Eu acredito que possa acontecer como aconteceu comigo antes com pessoas que estão ativas na comunidade. Vou dar um exemplo, vai, bem... Essa live aqui. Eu vou ter a receita e a academia que exposta. Sim. De propósito. Eu marquei a Xbox, Berta. Não, sim, mas para que eles vejam que tem um membro da academia Xbox que está participando disso e que eles, muito provavelmente, se não olharem a live toda, eles vão olhar partes da live até para saber assim, o que é que um membro da academia Xbox falou com alguém que não é membro de um canal aberto que pode ter de todos os lugares possíveis e imagináveis? Sim. Será que o nosso portinho feliz vai falar besteira ou não? Vai falar coisa leve, sem ter uma conduta que é condizente com a Xbox. Ética, né? Não tem um conceito de ser grosseiro, etc, etc, etc. Então, assim, pode ser que eles nem façam como antigamente eu sei que faziam. Mas eu acho que quando alguém da academia se envolve em alguma coisa, em alguma live com outras pessoas, ou tipo, ah, eu dou um RT do Diego falando que o Diego fez um vídeo tá super bacana, não, não, não. Pode ser. Peraí, vamos ver esse vídeo do Diego pra ver quem é esse Diego. É, aconteceu isso. Aconteceu isso. Entendeu? Aconteceu isso. Um tweet meu que eu postei, você deu RT, tá? E aí? Falando, e a Xbox me respondeu. Me respondeu. Aconteceu já. Eu não sei se foi a live do meio milhão, alguma coisa assim, mas foi graças a você que eles me respondem. É graças a você. Vamos junto. É isso aí. Continue dando RT em mim, então. Não, mas você sabe, você sabe. Não, você sabe. A gente é amigo, a gente brinca, você é amigo, eu tenho carinho com você já, você é uma das pessoas da comunidade que realmente é amigo. E é um tipo de amigo que a gente nem se fala todo dia, mas sempre se fala ou sempre precisa de alguma coisa, sempre teve respeito entre a gente, sempre... Claro, sempre brinca, sempre... Falam assim, eu acho que é isso. Amigo, você fala todos os dias. É igual o Max, o Max eu tenho ele como amigo. A gente fica um tempo sem falar, só fala uma coisa ou outra no Twitter, não sei o que, mas o Max eu sei que se eu tiver que conversar alguma coisa mais séria, alguma coisa, compartilhar alguma coisa, eu tenho confusão de chegar aí no privado e... Max, me diz, vamos bater um papo aqui nisso, com aquele... Dá um toque, uma coisinha, uma coisinha... Não é aquela coisa às vezes de... Porque tem aqueles amigos que você meio que fala todo dia, né? Aham. Tem aquela pessoa que parece aquele irmão que você descobriu na vida, você pode passar um ano sem falar com ele e quando você fala parece que você começou com ele ontem, você tem... Sim. É assim, entendeu? E é aquele cara que é o pão para toda obra ali, né? Você precisa... Não, o Ricão não, o Ricão não, o Ricão... Fala por você. Por mim, não. O Ricão está até hoje esperando ele mandar o zap da irmã dele e não me manda aquele seu vergonha. Ele está me devendo lá. O Ricão que é o responsável pela aquela foto nossa lá dos 7 milhões... 5 ou 6, 7 milhões de gamerscore, sei lá, aquela foto que saiu... E nós ia repetir em 2020 com a meta de 10 milhões, né? Com a meta de 10 milhões. Essa porra de covias. Mas agora em 2021 nós vai com 20 milhões essa bosta. Mas na boa... Eu vou garantir 1 milhão. Eu vou garantir 1 milhão. Eu vou garantir. Então vamos falar uma coisa. Eu acho que a gente não vai ter BGSC não. Eu acho que vai. Nem que eu tenha que emagrecer e sair do grupo de risco, mas vai. Nem que eu tenha que emagrecer. Vou passar fome. Eu vou... Eu vou me enclausurar numa caverna na África lá e vou passar fome. Eu vou emagrecer, mas eu vou na BGS. Ô, Lorde Helwig, a BGS costuma ser... É entre 8 e 12 de outubro. É. A BGS, ela sempre faz como se fosse num feriadão ou na data mais próxima do Dia das Crianças. Isso. Não, esse... Se estiver mais próximo do Dia das Crianças, é o final de semana que é o final de semana esse ano é de 8 a 12 de outubro. Dia 8 é o Dia da Imprensa. Daí, sábado, domingo, segunda e terça é os dias normais. Terça é feriado. É dia 12, né? Dia das Crianças e... Nossa Senhora. Imprensa também inclui, né? Convidados VIPs, influencers. Sim, eu estarei no Dia da Imprensa. Eu estarei no Dia da Imprensa. Aquela galera rica que paga pelo impresso VIP, né? Eu estarei no Dia da Imprensa. Chupa, mundo. Chupa, mundo. Pela primeira vez. Chupa, mundo. Ah, então... O bom do Dia da Imprensa é que você pode aproveitar bem. Pela lá, né? Quem sabe? Não, mas é o... Mas, cara, eu não sei. Eu estou achando... Eu estou achando que esse ano a gente ainda não vai ter BGS, porque a BGS, ela exige uma antecipação muito grande, né? Uhum. De contatos e... Sim. Fazer os contratos com as empresas e aquela coisa, né? É uma BGS, então, assim... Né? Tipo assim, um exemplo. Ah, fechamos com a Microsoft. Tá. Mas aí a Microsoft agora é outra questão, né? Que jogos a Microsoft vai mostrar? Eventos vai fazer... Não. Não é questão de dois, três vezes antes. É que tem a... A vacina, que a gente não sabe quando que, de fato, a maior parte da população já vai estar vacinada. Eu sou da fase 3. Eu tomo na fase 3. Eu sou por causa da educação e risco de... comorbidade. É. Eu estou depois de você ainda, né? Se não der a sorte de, por ser motorista de aplicativo na época da pandemia, quando teve os lockdowns, né? Os motoristas de aplicativos eles eram liberados para trabalhar. Sim. E foram considerados pelo Bolsonaro como... Como... Serviço essencial. Essencial. E aí que vai... É que nem a escola, a escola... Entendeu? Vai que cola e aí eu também consigo... Entendeu? A escola que eu trabalho eu estou presencial porque é um serviço por mais que não tenha aluno nós temos que estar lá para dar o suporte para aluno online. Mas é... Mas eu acho que vai ter BGS. Vai, vai. Isso aí eu acho que... O problema é o seguinte se pegar uma grande assim e vazar. Tipo, vamos dar exemplo que tem que criar as grandes. O que tem de grande lá? Por exemplo, o stand da Fortnite estava grande em 2019. Do Playstation... Do Playstation... Da HyperX que botou um caminhão lá dentro. Da Nintendo que estava mais ou menos. Da Xbox... Se um... Por exemplo, a Playstation fala não vai na BGS. O negócio já cai. O negócio já cai. Eu vou ser bem sincero, tá? Se uma Xbox ou uma Playstation não for já é muita chance de... de dar uma micada assim. Ou não ter ou tipo... Já muda o tamanho da feira, sabe? Sim. A Xbox se não ir para nós é muito complicado. Imagina nós que quer ver o pessoal da comunidade estar lá consumindo as coisas da Xbox. Imagina nós irmos numa BGS sem a Xbox. Não tem como, né? Cara, não tem jeito, né? E essa é meio que parquinho de diversão do cachista, né? A gente... É. É das tribos, né? Tem a tribo do cosplay tem a tribo do cosplay do Playstation que eu não conheço mas deve ter alguma coisa. Tem o da Xbox do cachista ali tem vários tem os caras da Nintendo não vai entender, né? Juntando, calma. A Nintendo dava com um instante pequenininho. É. Mas tava. Mas tava. E pra quem nem tinha representação oficial na época declarada Né? O que é grande lá? O que é grande? O maior é o do YouTube O do YouTube é o maior, né? Por quê? Porque o YouTube é famosão o pessoal vai pra assistir pra ver ao vivo Ó, teve um ano eu acho que foi o ano que teve o estande da Mixer 2018 Aquele do Facebook Game Facebook Game tava bem grandão É, o do Facebook Game em 2019 tava grande também Tava grande também, né? O do Banco do Brasil tava grande nunca vi mas o Banco do Brasil tava grande que é o patrocinador oficial, né? O Brasil é um dos principais patrocinadores, né? É, então tava com um negócio de dois andares lá, tinha sala VIP Ela falou Pô, eu quase dei uma carteirada Pô, minha patroa trabalha no Banco Deixa eu entrar aí pra levar uma massagenzinha aí, pélvica Aí, vai Não, não deixaram O que mais você quer saber de mim, vai? O que que eu quero saber de você? Eu quero que você conte a história de você e o Opalão dormindo no motel Isso que eu quero saber O que? Você e o Opalão dormindo no motel Ah, meu Deus Quero saber que história é essa Que história é essa O Opalão que mandou perguntar Ah, o Opalão mandou perguntar É, o Opalão me perguntar Mandou no chat agora Lê aí Simples e objetivo Simples e objetivo A esposa do Opalão não ia dar pra ela ir? A Michele A Michele não ia dar pra ela ir Michele Um beijo Foi ótimo dividir o marido com você Foi Dividir o marido não sobrou nada pra ninguém O cara tem um metro e vinte de altura Porra Você ficou o quê? Ficou com duas pernas e ela ficou com a cabeça Só se foi isso O Opalão andava com uma plaquinha lá na BGS Cuidado comigo pra não pensar em cima andava com uma plaquinha assim no peito Então É o que aconteceu Ah, só pra avisar só pra avisar ele vai estar aqui sem ser esse próximo sábado no outro ele vai estar aqui no boteco Eita, que beleza Ele vai contar umas histórias lá na BGS Então Ah, então o que acontece É a gente e a gente queria economizar agora, né Porque assim Sim O tipo da Michele por exemplo da Ui é porque ela estava com a grana curta Sim Ele começou com ela e tal de eu quero ir mas enfim E ela também estava com a grana curta É porque gasta também, né Gasta, né, cara No ano passado ano anterior ele tinha ido com a Michele e tinha ficado nesse hotelzinho que ele é tipo assim é perto de uma estação de metrô mas de Uber é tipo assim R$10 chega no local da BGS É expo Santa e Norte Mas é próximo Aí eu conversando com ele eu digo cara, eu estou vindo aqui hospedagem e tal Depois de tantas conversas e desconversas aí ele me falou assim Mano Por que você não dá uma olhada no hotel que eu fiquei com a Michele no ano passado Lá é bem como ele disse lá é bem fuleiro é bem Chacreiro ele fala Chacreiro Só que assim o bom é barato e tem café da manhã e é perto da BGS Ótimo Eu digo Mano Demorou Liguei Aí mano você escuta isso em 2019 São Paulo você sabe quando eu liguei que eles faziam R$60 a diária com o café da manhã com o café da manhã e para duas pessoas eu digo porra mano eu falei Paulão vamos cada um paga R$30 por dia Sim É praticamente assim a gente até brincava eu disse assim aqui a gente está praticamente pagando pelo café da manhã e ganhando a diária de graça Sim Porque você faz uma padaria boa em São Paulo cara você não gasta menos que R$20 a R$30 uma padaria Nem boa assim média tinha pão baixo ali o café da manhã era simplesinho mas tinha pão tinha queixa presunto um suquinho ali tá bom não tinha nem suco não? mas tá bom só café com leite pão e queijo em presunto liberado a gente tinha aqueles dois, três pão são cada um com duas fatias de presunto duas de queijo pegava aquele canecão de café com leite já acordava quase na hora do café da manhã encerrar que aí você já tomava café da manhã tarde pra almoçar tarde né? pra gastar sim foi porque aí o hotel na verdade ele tem estrutura de motel é aquele caminhão cama redonda? cama redonda? cama redonda? eita o banheirinho do lado entendeu? e é isso aí mas tá bom tá certo até porque gasta muito pra ir no AVGS com passagem você acaba gastando imagina é, tá certo e aí você imagina eu mano eu saí de Fortaleza caralho sim, então você é de longe pega avião coisa né Fortaleza São Paulo é carinho é caro pra cacete tá certo tem que economizar mesmo eu acho que eu gastei eu não lembro se foi 800 acho que com 200 reais pra ir e voltar só avião só avião aí vem a hospedagem então o translado que você gasta Uber, aeroporto e coisa ali que você gasta tudo agora aí tipo assim porra o lugar perto da BGS que dá pra dormir café da manhã que dá pra forrar o bucho e gastando 30 conto por dia eu vou vou admitir o meu novo amante tá certo tá certo e aí foi beijo o Paulo o Paulo eu vou dar eu passo o recado pra ele ele tava no chat agora eu não sei lá o que ia falar agradeceu agradeceu o Jantinha pelo sub oito meses em sequência vai gostar de porcaria assim há tanto tempo oito meses de sequência obrigado Jantinha salve salve Miluca também que tá aí no chat você não tem juízo nenhum mais juízo? desde que eu mostrei a T tá lá no Mixer eu já perdi a moracotinha na internet ah você não sabe da história da live de três anos no Mixer? não eu só vi o meme que eu vi no Whatsapp e lá você mostrou a T então quando eu fiz três anos de Mixer eu fiz umas lives especial de três anos então eu fiz um bolo um bolo fiz um bolo um bolo verde fiz uma plaquinha escrito mixer.com barra Diego Palma botei no bolo três anos eu vi a foto desse bolo eu vi a foto desse bolo e eu falei se tiver uns donate umas coisas aí eu vou jogar esse bolo na minha cara aí tem uns filha da puta aí que juntaram uma grana e me doaram aí eu peguei e joguei o bolo na cara só que depois eu vou jogar o bolo na cara o bolo era verde cheio de anelina eu falei vou tirar a camisa a camisa era bonitinha era nova eu falei vou tirar a camisa e o que que apareceu eu já tava bêbado eu tinha tomado eu acho mais de um fardo de cerveja mais cachaça cabaré que eu tomo que eu tomava lá quem foi os filhos da puta né Juntinha quem foi os filhos da puta né vou dar inicial começa com J e termina com Juntinha vou dar inicial peguei joguei o bolo na minha cara lá o que que aconteceu o Paulão filha da puta tira print faz figurinha espalha na internet eu segurando a teta assim assim com o bolo com o bolo na cara uma semana depois o mixer fala ó vamos fechar o mixer eu falei pô viu comemorou 3 anos de mixer mostrou a teta o mixer decidiu fechar o bagulho foi essa história uma hora eu vou fazer um react daquela live eu tenho aquela live salvada no meu computador você perdeu o demorado no mixer por causa da teta não o mixer uma semana depois que eu fiz a live mostrando a teta levando o bolo na cara o mixer anunciou que é fechar ele anunciou que é fechar ele deve ter pensado pô o Diego fez isso é muito pra mim eu já não quero mais aí resolveu fechar o mixer a culpa é sua do mixer a culpa é minha uma hora eu vou fazer uma live um react dessa live eu tenho a live inteira o Jerry ele me deu roxo pra 40 pessoas depois apareceu o Dinamarca deu mais 80 tinha 100 pessoas na live me viu sem camisa mostrando a teta aquelas pelancas apareceu o boneco da Michelin sabe aquelas pelancas aparecendo aqui assim se eu desse um tapa na minha barriga ele ia parar de tremer só no carnaval rapaz de tantas aquelas roduras é o Xerente salve o Xerente salve concordo concordo minha mãe também acha eu conheci ele pessoalmente é que você não conhece o X o X é um amigo meu um menininho de Ponta Grossa pra quem não conhece é a cidade de Ponta Grossa né Ponta Grossa mas aqui eu tava falando da BGS um lugar bom pra você ficar se você quiser uma dica fica no Brás no Brás você já conheceu o Brás lá que você compra as roupinhas pra lá a gente achou um shopping lá que tem um hotel um shopping durante o dia tá os chinesinhos lá vendendo as roupas e você fica no hotel com o café da manhã tudo é barato mais ou menos nesses preços aí que você falou mais ou menos nesses preços não é porque assim em São Paulo geralmente qualquer hotelzinho simples assim cem reais pra sim aí tipo assim mano cem reais né e todo dia você fica gastando e outra BGS quando eu as duas eu fiquei com a BGS sim eu fiquei o que cinco dias que eu sempre chego na quinta você ganha aquele VIP que vai é porque o que acontece nas duas vezes que eu fui para o BGS eu ganhei duas credenciais eu sempre ganhei né não sei daqui pra frente mas eu ganhei uma credencial de VIP pela Xbox BR e ganhei uma credencial de imprensa pelo site que eu faço parte tamo junto Xem tamo junto em 2019 eu entrei com credencial de Xbox e credencial do Xbox para azuis você tinha duas você tinha duas eu sempre tiro foto com com credenciais todo malandrinho toda vida aqui nossa que abusado estrelinha estrelinha tá com duas peraí deixa eu ver aqui eu vi uma que você tinha uma fitinha de pescoço que era muito da hora é bonitinho e essa cadeira de oncinha de oncinha olha que bonitinha olha que bonitinha mas essa onça é pintada ou não? só tem pintada quem sabe mostra o cofrinho na live olha quem sabe mostra o cofrinho na live peraí mostramos o tetinho agora mostra o cofrinho a gente fala e mostra não sacanagem sacanagem falou que não é cofrinho que é o banco central inteiro sacanagem vocês falarem isso no chat sacanagem você não vai falar isso caiu aqui caiu sacanagem vocês falarem que é o banco central inteiro respeito o convidado respeito o convidado o pessoal do chat sempre deu o respeito imprensa imprensa arena xbox você escrevia para arena xbox e vip comunidade xbox vai ser você não parece você aí pode apertar a câmera menos gordo menos gordo menos gordo é depois da pandemia eu fiquei gordo também depois da pandemia eu fiquei gordo 2019 foi a última 2019 essa fitinha é da hora tem ali embaixo ó ah é imprensa presença vip ó xbox azul vermelhinho e o vip amarelinho convidado xbox mas isso dava algum benefício diferente do pessoal que tava lá o que que dava você podia entrar tipo por exemplo no xbox você podia entrar na stand lá em cima lá e tal não no ano passado por eu ter presencial da agora eu não lembro cara se era vip ou se era de imprensa eu acho que era de imprensa por ter presencial de imprensa eu podia entrar numa salinha lá nas salas lá que tinha computador tinha internet e tinha latinhas de fanta laranja liberadas pra gente beber à vontade que beleza é aí já fazia o que né já fazia aquela linha assim pegava umas latinhas já já deixava ali guardadinha na mochilinha né aham pra viver na mochilinha ah comia capinada ou com fanta eu vou falar a parte assim meio censurada você sabe o que significa vip olha o que você vai falar aqui olha o que você vai falar aqui impossibilitado de pagar então vem pra a vip tá bom você foi depois no bar lá que eles foram lá depois da BGS eles foram num restaurante lá como é que foi lá o pessoal fez uma foi os cachista tudo é uma espécie de reunião uma comunidade cachista tava até o Bruno Motta tava lá tudo não aí foi justamente aí a gente coordenou pra puxar a Xbox BR pra ficar junto né pra não ficar só no encontro de cachista mas que a Xbox BR estivesse junto com a gente e aí foi a galera da Xbox foi o Bruno foi muito legal a gente foi lá é uma churrascaria e era daquelas churrascarias assim tipo sei lá você pagava tipo R$19,90 self-service liberado sabe aham livre pra comer à vontade entendeu e se divertiu e é muito caro mas legal encontrar a galera me arrependi de não ter ido nessa me arrependi de ter ido nessa velho nossa o Brams velho tirei umas fotos do Brams com o Apalão não o Brams tava todo mundo sentando cola do Brams lá é tipo isso entendeu e tirei foto com a galera e o Bruno tava lá e você vê nessas horas nessas horas você vê gente que não se bica na internet aqui por causa do Xbox mas você chega nessas horas aí os caras tão lá juntos tomando uma conversando bebendo você percebeu isso? percebi mas eu também percebi que tem gente que pra não ficar mal na fita faz essa coisa assim ah eu sou amiguinho entendeu faz uma média faz as pazes aí depois a gente briga de novo e cara eu vou ser sincero eu nem eu deixo essas pessoas pra lá ah tá certo tá certo essas hipocrisias eu não dou cada um com seus problemas ema 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 cada um com seus problemas é não não é mano eu já tenho muita coisa pra me preocupar na minha vida eu vou ficar medição de P sabe de piroca não pode falar piroca aqui quem é isso quem é aquilo ah não acabou pegou assim ó por exemplo eu dei parabéns lá pro GRN ah pelos dois milhões de game score né sim coloquei lá e sem equipe né sem equipe daquela final tadilha seguidor do DK você viu isso Arnaldo do DK é verdade não tem nada a ver com a treta dos outros é verdade porque o cara fez dois milhões de game score e que eu conheço que é honesto aham se o outro é ou não é honesto não me interessa é problema do outro o Rafael de N que faz parte da academia Xbox Xbox fez dois milhões de game score e não tem equipe é isso é isso é isso mas na acha que você já tá jogando indireta ou que você tá fazendo treta mano vai se lascar capinar um lote não é capinar um lote vai capinar um lote vai hoje eu não tenho mais contato com o Arnaldo do DK eu não tenho a gente na verdade a gente nunca teve muito contato tá mas assim de vez em quando a gente se falava de vez em quando trocava uma ideia sim só que ele foi cada vez mais se afastando e também ele se afastou de uma maneira geral da boa parte da galera da comunidade Xbox sim um cara que antes era ou pelo menos se dizia e se comportava como um cachista virou um cara multi-plataforma barra Playstation 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 então você vai ter uma parte considerável daquelas pessoas que te seguiam que interagiam com você que não vão mais porque você mudou né é tipo assim ele fez o caminho inverso que eu fiz eu saí do Playstation o Xbox e o Xbox só que uma coisa que eu sempre falei que isso assim eu dei foto com o Arnaldo Dekar na última na última BGS eu dei foto com ele com o Branco sim nós três juntos ele tava lá tudo ele tava lá então eu tive foto com ele conversamos e tal a gente nunca teve problema só que eu sempre falei assim que eu sempre fui sincero cara eu acho que essa sua abordagem não tá legal você exagera em algumas coisas e aí quando ele foi pulado completamente Playstation eu tipo ah vamos comprar Playstation agora e não sei o que aí eu deixei de apoiar sim até porque não era o conteúdo que você queria ver também não era o conteúdo que me interessa mais é tanto é que por isso que até hoje quando todo mundo me pergunta como começou no Xbox como você o Arnaldo Dekar junto com o Sala do AMX Gameplays e junto com o Chief da Mil Grau foram os três canais de YouTube que eu assistia pra ver conteúdo de Xbox saber o que era o Xbox começar a conhecer o Xbox entendeu? então foi o que a Mil Grau não me importa gente eu nunca vou esconder Mil Grau Arnaldo Dekar e a AMX Gameplays três primeiros canais de YouTube que por algum motivo me indicaram o YouTube me indicou e eu vi e acabou vendo e até hoje e até hoje o Sala é prova disso eu sempre chamo o quadrinho Xbox que ele foi justamente uma das pessoas que fez com que eu entendesse o que era o Xbox sim e que dava a porta de entrada então assim o que é que você acha da treta do cara eu quero saber de treta de Tiff de Dekar de quem foi o primeiro milhão ético não ético quem foi pra você quem foi o primeiro quem foi o segundo mano tá moral o pessoal fica procurando pelo em ovo é demais é demais as vezes você fala de A ele já puxa o B é um assunto que te interessa pra caramba também e você sabe que você fala isso também o pessoal fica querendo doutrinar a gente com o game score isso é o que mais tem isso é o que mais tem você lembra tinha o game score mais baixo do que o meu e você lembra que tinha uma época que eu era bem focado em negócio de game score igual você é hoje mas eu meio que larguei e tal e também outros problemas eu já tinha que saber tô assim vou jogar tanto e eu vou vou na minha velocidade só que assim cara pra mim o game score é uma coisa é como o Rafa fala cara é uma opção saca você curte seja seja jogo difícil é uma coisa que se a pessoa gosta mano o que que você tem a ver se o cara gosta ou não gosta de jogo fácil de jogo difícil se é jogo só de apertar um botão ou de apertar dez botões se o cara fez cem mil de game score em um ano em dez anos mano cada um se diverte do jeito que quer e curte é isso é uma coisa que eu sempre eu sempre falo eu não olhei mais a tua game aqui deixa eu ver 806 eu acho não não tô mas eu tô com 806 mil eu tô 806 807 mil mas é aquela que eu sempre eu sempre falo nas minhas lives a pessoa que me acompanha nas minhas lives é que normalmente 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 é esses caras e aí eu falei hoje daqui a pouco o dinheiro chega em um milhão de mil não mas é uma coisa que eu sempre falo em live eu sempre falo que eu não tô jogando um jogo fácil mas o pessoal que comenta contra que eles falam é normalmente cara que não consegue não acompanha é os aleatórios porque eu sempre falo em live cara eu ter 800 mil e você ter 10 mil cara não muda nada eu não vou ser mais gamer que você você não é mais gamer que eu não sou mais apaixonado que você você não é a única coisa que mostra é que eu me dedico a pegar mais conquistas só mas isso não vai fazer não faz diferença nenhuma é não vai fazer eu pego vocês com o ricão né e eu sempre falo sobre isso também eu tive um booster principalmente no meu primeiro ano de game score né que eu queria passar de 100 mil e tal salve salve Nanda valeu pelo host Nanda seja bem-vindo aí buenas noites Nanda Jojo salve salve boa noite boa noite tá chegando a galera salve salve boa noite pra todo mundo menos pro evertroll salve todo mundo mentira evertroll tamo junto sejam bem-vindos aí todo mundo 18 pessoas sejam bem-vindos aí fica assim fica sintam-se em casa aí você não pode tirar a roupa então galera eu fico quem eu tava falando esse pessoal do game score sabe a pegada cara de cada um eu como eu falei eu no primeiro ano meu de xbox principalmente eu me dediquei muito a fazer minha gestão de game score porque eu queria mostrar que eu não era digamos um gamer casual e que eu também queria de alguma forma mostrar que eu gosto de jogar e que eu gosto de xbox entendeu sim e que tipo assim e que eu saí do playstation com xbox mas que eu sempre fui um jogador que sempre tentou jogar uma ou duas horas pelo menos por dia por mais salve kennedy com rímico não sei o que então cara aí eu tive essa coisa pô eu tenho que fazer game score pra galera do xbox que tá me conhecendo agora saber que eu jogo alguma coisa que eu gosto do tal mas essa coisa pessoal minha e outra eu nunca vou medir alguém pelo game score o cara é melhor ou pior que fulano porque o game score dele é maior ou menor não é então é nada a ver é tanta coisa desenvolvida que se você for entrar nessa coisa de analisar você vai ficar louco porque cada pessoa tem um estilo exemplo o Rafa é o maior game score do Brasil no momento 2 milhões de game score porém o Sigfried se eu não me engano que é um amigo é o Sigfried é o maior game score em questão de jogos completados jogos completados e jogos de xbox one entendeu e jogos de xbox one então é um cara que ele não pega qualquer jogo pra jogar ele pega aquele jogo com a intenção de cara eu vou conseguir fazer os 100% é uma nova uma nova visão eu não vou conseguir fazer que se ele não conseguir fazer ou ele acha que não vai conseguir fazer ele nem testa o jogo é que nem o Malark os caras entendeu já tem tipo os caras como o Diego entendeu que é Joginho de um botão é o Joginho de um botão é o Joginho de um botão é o Joginho de um G tá tudo o máximo de live o cara é cheio de jogo difícil na 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 o Malark o Malark ele gosta de jogos com rátio rátio muito alto rátio rátio o lado do TA muito alto ele gosta de jogos tipo o Sea of Thieves tem um rátio muito alto ele gosta de fazer rátio quanto maior o rátio maior dificuldade olha aquela velha história cada um a sua pegada uns gostam mais de multiplayer outros gostam mais fácil outros gostam de jogo de físico maximizando tem gente que gosta até de Playstation o que que ele vai fazer então gente tem gente no mundo se tem olha só gente todo o respeito do mundo cada um com as suas opções tá mas se tem gente no mundo hoje que compra um Nintendo Switch no Brasil a 3 mil reais que um jogo é 450 conto e os jogos de 300 reais pra cima a grande maioria que o videogame não tem nem entrada pra cabo de rede tá e aí você compra um videogame que tem um hardware que falando de hardware né questão gráfica não sei o que parece mais geração passada mas se o cara compra mano e gosta de jogar os Mario dele e gasta 3 mil reais no Nintendo Switch quem é você pra falar da conquista dos outros vai fazer gente vai gastar com o Nintendo Switch pra quando quer cagar no banheiro quer ter um videogame tem o Xcloud agora que o dinheiro por palma 50% dos jogos é só apertar um botão tá chorando aí que eu jogo apertando um botão às vezes eu nem aperto o botão pra fazer mil é ele olha lá a opção do alto 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 forward ali é então uma vez aí pronto pronto é automático quando vê aquelas novelinhas termina 1000G vai tá tá bom é mas o Everton não criou a conta dele ainda é palmito é palmito é palmito é palmito eu tive que abrir enquanto o Felice falava eu tive que abrir um vidro de palmito pra patroa ah acadiano o o o o Diego é gordo raiz tem geladeira no quadro não na verdade era um frigobar que pegou chuva e com adubo cresceu né ficou uma era um frigobar eu botei um adubo ali botei uma aguinha reguei uma aguinha ali cresceu virou uma geladeira firme forte agora mas a hora a hora que você tava falando do você tava falando quando vem a pergunta na cabeça mas fugiu cara O que que é? Você tá perguntando outra coisa? Hoje você é só meu, hoje, então? Todinho. Posso usar e abusar? Pode. Eu tô com fome, faz um mirojo pra mim. Tô com fome. Pegou um iFood, 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 iFood. 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 E eu quero que você... Como é que tá a experiência com o Siris S? Como é que é? Você que ganhou um Siris S da academia, porque, né, porque... Você mereceu. Você fez conteúdo, você fez... Você fez conteúdo, você trabalhou, você fez... Você se dedicou horas pra fazer as coisas e mereceu. Isso aí você tem que deixar os parabéns pra ser que você foi o cara que tava fazendo. Mas eu queria que você falasse da experiência. Não, sério, eu vi de vocês, isso é bem bacana, sabia? Houve uma dinâmica, né, na Academia X-Foods. E aí, realmente, era, assim, uma competição interna, porque não foi possível dar Xbox ou Série S e X pra todo mundo, né? Não tinha uma quantidade de Série S. Você sabe quantas quantidades que era, você sabe? Cara, se eu não tiver enganado, foram 10 Siris S e 2X. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Acho. E aí... Supunhetamos que foi isso, supunhetamos que foi isso. Não, 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 mas eu acho que foi isso aí. Se teve alguma outra mais, tô com foda. E teve aquela parada também... Teve aquela parada de se emprestar por sete dias e pegar de volta, né? Ah, não, e teve esses também, porque aí... Que aí esses aí foram empréstimos, né? Empréstimos. Eles estavam por sete dias. Empréstimos de videogame, essa é nova, né? Não, 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 mas é porque, assim... Então, por exemplo, eu vou te falar uma coisa que é muito comum, que é porque no mundo dos videogames as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Mas, por exemplo, naqueles canais, por exemplo, de tecnologia, de celular, não sei o quê, é muito comum, tipo, a Samsung... Tipo, você... Ah, Diego, o teu canal tem 30 mil pessoas, mas daqui a uma semana você me devolve. E aí... Você é só pra fazer o conteúdo. Só pra fazer o conteúdo, entendeu? Então, a Xbox fez isso. Ela deu pra alguns, né? E aí, depois, pra quem não recebeu esses da Chicana, né? Sim. A gente já cedeu por alguns dias, pra que todo mundo que quiser fazer conteúdo, pelo menos inicialmente, né? Pudesse fazer. Eu achei legal isso, mas enfim. Ah, da hora. Não sei, né? Se vai ficar registrado aqui, se a Xbox chegar nesse ponto e ver. Vai garantir a Xbox BR. Provavelmente não vai ver, provavelmente não. Porque eu ganhei, né? O Series S da Xbox BR. E, cara, eu tô adorando o videogame. É bom. É bom mesmo. É bom mesmo. Cara, o Series S, assim... Cara, e eu vou falar pra você. Não se sinta diminuído se... Ah, eu tô sem grana pra pegar o X. Só vai dar pra pegar o S. Pega o S, mano. Ah, eu só tenho uma... Quando tiver estoque. Pega o S, mano. Pode pegar o S. Porque, assim... A única coisa do S que você vai ter mais dificuldade é se por acaso você tiver muita mídia física, né? E quiser jogar essa mídia física, você não vai conseguir porque o videogame, ele não tem o leitor. Mas se você não tem muita mídia física, ou não tem mídia física, porque tem gente que só tem jogo digital. Véio, assina boa, vai ser feliz. Outra, o espaço interno é uma besteira, porque... O jogo é otimizado, né? O jogo é otimizado. Se você não sabe disso, eu vou te dar um exemplo. Assassin's Creed Valhalla. Ele tem a versão... Eu vi você jogando em live. O jogo tá bonito, o jogo tá bonito. É. Aliás, o pessoal que estiver no chat aí já segue o Feliz de Brasil lá. Feliz de Brasil Underline. Que terminando o boteco, ele vai abrir uma live lá. Ele vai jogar o The Medium. Ele falou que quer cagar nas calças lá. Então segue ele lá. Feliz de Brasil Underline. Twitch. Eu vou botar o link. Twitch, TV, Barril. Feliz de Brasil Underline. Segue ele lá. Segue ele lá. Continua, vai. Aí, para quem não sabe, né? Bano Everton. O Valhalla da vida, por exemplo, ele tem um tamanho de arquivo para o Siris S e um tamanho de arquivo para o Siris X, para o X. Por quê? Sim. Porque texturas em, digamos, Full HD ou HD no S e texturas 4K no X. Então tem várias coisas nos jogos que são adaptadas de acordo com o poder de processamento de cada uma das máquinas. E isso faz com que o tamanho dos arquivos seja diferente. Outra coisa. Ah, ele vem só com 300 e tantos gigas liberados. Porque ele é 500. 500 gigas, né? Mas, na verdade, tem aquela coisa do espaço interno. É igual o Xbox One S. Ele, o tradicional, né? Ele é 500 gigas, mas, na verdade, não tem 500 gigas. Ele tem menos de 400, porque sempre tem a coisa do sistema, né? É a mesma coisa do Série S, né? Só que, cara, eu peguei meu HD de jogos do One, pluguei nele e só bota o jogo na memória interna dele os que são próprios para ele. Tipo, Valhalla. Aí eu peguei a versão dele para jogar. Mas, tirando isso, como ainda a gente está no início da geração, boa parte dos jogos está saindo a versão do One, ou que você já tenha. Aproveita o HD que você já tem e você só vai fazer essa troca pelos jogos, entendeu? Ah, eu deixei... Agora eu quero jogar um do Série S. Beleza, mano. Vai lá, joga no espaço interno dele. Dá para fazer esse jogo de, ah, qualquer coisa, bota do HD para botar para ele. E tem mais. Você pode até botar do Série S para o HD para a questão de espaço. Tipo assim, você não vai conseguir jogar. Você consegue jogar o jogo para o HD externo, entendeu? Para liberar espaço. Aí eu vou baixar alguma coisa da loja que seja do Série S. Jogo. Por acaso, eu estou com vontade de jogar aquele jogo que está no HD, que é do Série S. Mas não vou conseguir jogar porque ele está no HD. Mas aí eu posso depois botar ele de novo no espaço interno e jogar. E, cara, essa transferência, mano... Sim, não, mas não... É o tempo que você ir no banheiro, soltar o negão... É nóis, meu. Então, está pronto. Soltar. E no banheiro, soltar o... É, soltar o menino, enfim. Sim. Isso aí. Mas o bom do... O bom que eu... O pessoal faz confusão com besteira. O videogame, ó... Eu estava comentando contigo offline, né, Diego? Aham. Os loadings é uma diferença... Ah, assuda, mano. É assim... Cara, tem jogo que não dá 10 segundos, o negócio leu. Eu acredito. Já está na fase. E o quick resume, mano, que é uma delícia. Você começa a jogar um jogo, aí você bota outro, aí você bota outro, aí você quer voltar para o primeiro. É load rápido, mano. É tipo 5 segundos, volta para o ponto que você estava. Sim. Mano, sensacional. O bom do quick resume é que eu já estou pensando aqui, eu já estou pensando na minha visão. Por exemplo, eu boto um jogo lá, aquele que é só se apertar o A uma vez e deixar rolar. Passo para outro jogo. Passo para outro jogo. Vou fazendo outras conquistas, enquanto aquele lá vai passando. Aquele lá vai passando sozinho. Aquele lá vai passando sozinho. Estou ouvindo. É um demônio. Já estou pensando aqui, já. Mano, três jogos assim, autoplay. Imagina. Fazer 2000G em vez de 1000. Aí vai vir aquela galera da planilha. Não, mas não é possível. E tem o Xcloud ainda, que dá para fazer o mais ainda. Vai que o Xcloud fica ban. O Jontinha, ele foi o teu primeiro sub, né? Foi, ele foi o meu primeiro sub. Desde o dia que eu comecei, que eu saí do mix e ele vim para o Twitch, ele é sub todo mês. Todo mês. Ah, vai gostar de bosta assim lá no... É, Bigo. Acho que se eu... É, se é sonista, não. Oh, desculpa. O Jontinha? O Jontinha é PCzista. Ele joga só no PC. Tá perdoado. Tá perdoado. O Xcloud. Por isso que eu não bebo. Por isso que eu não bebo. Eu só degusto, sou degustador. Mas aí, tem isso aí, Felice. Vamos, já estamos já com quase duas horas aqui. Quer deixar teu recado aí? Foi ótimo. Foi bom para você? Foi bom para mim? Foi ótimo. Foi ótimo. Então, gente, eu vou... Deixa seu recado aí, final aí, pessoal aí. Faz seu merchan. Bom, vamos fazer live, então, ali por volta das 10 horas, tá? Só o tempo de eu dar uma lavadinha no rosto. Mas fica já o convite que está aí. Daqui a pouco, como estamos indo, live. Deve fazer uma live de The Medium. The Medium. Já jogou o jogo ou ainda não? Eu não terminei, não. Mas estou jogando. Está jogando? Ah, bota. Está bom o jogo? Está bom, está bom, está bom, está bom. Está bom, Júlio. Assim, cara, falando da mídia, eu quero aproveitar essa tua live até para falar uma coisa rapidinho, então. Pode falar. Vou deixar um vídeo amanhã no meu canal no YouTube. Quem quiser também me seguir no YouTube, youtube.com.br Feliz Brasil. Tá? Só que agora não tem uma live, é só Feliz Brasil. Youtube.com.br Feliz Brasil, com Z. Com Z, isso. É porque ele é internacional. Ele é internacional, é com Z. É, não. Isso é do meu passado sonista. Eita. Quer que eu expliquei rapidinho? Explique, explique. Quando eu tinha o meu Play 3, naquela época que nem existia PSN no Brasil. Aí lembra o que? É que todo mundo que jogava Playstation fazia, que criava conta, geralmente conta americana, para poder pegar jogos da americana, até porque naquela época o dólar não era assim um absurdo que está hoje. Sim. Então, o que acontece? Feliz porque eu sempre gostei de um seriado antigo e de uma... Qual seriado? E eu digo, Feliz. O nome do seriado é Feliz. É Feliz mesmo. É, tem um seriado chamado Feliz e tem uma personagem de um seriado do Arrow, que é a Feliz, que eu gosto também dela. E aí, por conta disso, fiquei feliz. Fiquei feliz com Feliz. E aí, para poder as pessoas online me reconhecerem no Playstation de onde eu era, Brasil com Z, porque como era a região americana, a gente sabe que Brasil, em inglês, é a região americana. Aí, eu juntei Feliz e tem um seriado antigo e tem um seriado antigo e tem um seriado antigo. Que é uma outra ideia para poder jogar na PSL brasileira, né? Feliz e Bear, de urso, ursão. Feliz e Bear. É que nem toda rede social nova ou coisa que eles lançam, eu vou lá e registro o Diego Palma, mesmo que eu não use. Mas eu registro, porque vai que bomba, eu já tenho lá. Aham. Ó, falando da mídia aí, que tem muita gente falando bosta, né? Tem, isso aí tem. Ah, porque a animação, o rosto dos personagens está muito ruim. Ah, porque um jogo desse era para ser mais bonito, porque é de nova geração, porque as animações estão simples. Aí, o que eu falo para essas pessoas? Cara, primeiro... Cara, galera... Vou dar um salve aqui para o Xbox Nauticos e o Diego. Xbox Nauticos? Eu sei quem é. Xbox Nauticos. Não, o Diego é o meu charal, eu conheço. Eu já ouvi falar. Ele fez até um vídeo recente agora, que eu achei bem legal, falando sobre essa questão do damage. A galera do outro lado, né? Fala um porrada de merda e atacando o jogo. Ah, porque o jogo de Nautia Amarela é um jogo. Porque só tem que ser 90 a mais. Ah, porque o jogo era para ser bonito. Porque é exclusivo de nova geração, de nova geração não tem nada. E os caras começam a fazer comparação até de animações do The Last of Us 2 contra o The Midian. Primeiro, o The Midian não é um triple A. É uma coisa de conversa. Exatamente. Ele é feito por uma desenvolvedora indie talentosa, mas é uma desenvolvedora indie. Sem todos os recursos disponíveis. Em geral, custou 7 milhões. Aí você quer pegar um jogo que não é triple A. A Microsoft nunca prometeu e falou que o jogo era um triple A. Nunca. Nem a própria Globetin falou isso. Aí você quer comparar com The Last of Us 2, que é um triple A que ficou 7 anos para ser feito por uma Nori Dog, que é uma empresa própria da Sony. Gente, vamos pelo menos comparar no mesmo nível. Sim. Óbvio. Não é questão de ser melhor ou pior. É que você não pode pegar um jogo que custou 7 milhões e outro que custou quase 100 milhões. E aí você... É lógico que o The Midian vai ter um gráfico melhor, vai ter coisas melhoradas. É comparar uma Ferrari com um Celta. Vai comparar uma Ferrari. Agora tem uma coisa para vocês, tá? No Vinda, Last of Us 2 e nenhum outro lugar, as animações, a iluminação e, digamos assim, a questão do ambiente, vamos dizer assim, o gráfico. Sim, a câmera fixa. Eu achei da hora a câmera fixa. A câmera fixa é da hora. Nada, em lugar nenhum igual. É bom. Nem. Ó, para tu ter ideia, o Assassin's Creed Valhalla tem lugares no Medium que eu acho que a grama e a iluminação estão melhores do que o Assassin's Creed Valhalla. E olha que a gente está pegando um jogo de 7 milhões de dólares que foi feito, um outro que é um Triple 8 e uma Ubisoft que é grande para caralho. Uma multi muito grande. É. Enfim. Então, assim, gente. Primeiro, vamos saber comparar as coisas, né? É, mas você... É turminha que não joga. Isso aí é turminha que não joga. Claro que você não jogou. É. Jogou o jogo. Jogou? É, não, eu vi porque... Não, jogou. Me contaram, me contaram, me contaram. É o famoso me contaram que não jogaram. Quem fica falando mal dessas coisas é porque não joga. Claro. Entendeu? Aí eu vou ficar calado, que aí você vai dizer a tua opinião e posso até não concordar. Mas se você jogou, beleza. É por isso que a gente fala. Manda a Gamer Tag. Manda a Gamer Tag para ver se você jogou mesmo. Você jogou mesmo. Vou falar só coisas rápidas. A câmera fixa dele, se você gosta de jogos tipo Resident Evil, Silent Hill de antigamente, você vai tomar. Ah, então, eu gostava do Resident 2 e 3. É da hora. Você vai ver a pessoa, você vai ver o bonequinho, escalar as coisas, resolver, é puzzle para poder passar de uma parte para a outra. Eu não joguei ainda, mas vamos jogar. Que você não vai encontrar em lugar nenhum. A tal da jogabilidade dupla. Você duas realidades. Uma hora você está na realidade normal, aí você tem que fazer determinada ação dessa realidade, que vai desbloquear a coisa no mundo espiritual, aí você vai e joga a bonequinha no mundo espiritual, aí você faz um comando para voltar para a realidade normal, para continuar a parte que no mundo espiritual você não pode seguir em frente, e fica nessa coisa de ir alternando mundos. Sim. E, cara, você não... Envolvendo. Isso tudo rodando ao mesmo tempo. E, cara, é impressionante, Diego. É tipo assim, ó... Ela estava conversando com o cara, fazendo a posição assim com a mão. Aí, na realidade normal, mostra lá, não tem nada, né? Aí, do lado, a realidade espiritual, ela falando e mostrando que ela está conversando com um espírito, com uma pessoa. Aí, ela está no ombro, assim, do espírito. Aí, na realidade normal, você só vê ela com a mão, assim, do ar. Solta, né? Lá no mundo espiritual, você vê ela botando a mão no ombro do espírito. Cara, só jogando, para você entender. É um negócio que não... Acredito, acredito. A coisa que seria super simples de abrir uma porta, por ter essa mecânica de você ter que ficar mudando de mundo, de tal ponto, você só pode andar até tal parte, aí, no outro mundo, você vai abrir o... não sei o quê, para no outro mundo abrir o portal, aí, depois que você entra no portal, vai aparecer um bicho do mundo real, e você tem que sair do espírito para voltar para o mundo real para poder enfrentar o mundo real. Nossa! Mano! É do outro nível. Outro nível. Eu não joguei, vou fazer sempre sério, eu não joguei ainda, mas eu já vi reviews de alguns ali, eu já vi, assim, sem spoiler, né? Então, eu gostei, porque é o seguinte, câmera fixa, lembra muito Resident Evil 2 e 3 que eu joguei? Jogava... Eu sabia o detonado do 2 e do 3, eu sabia. Mais do 3, eu gostava mais do 3, mas o 2 eu joguei um pouquinho também. Eu sabia decorar, é muito da hora esse jogo. E eu não joguei nem do The Medium, vou jogar, só que... E tem outra coisa, tem outra coisa, dizem que a 880G é fácil, é só terminar o jogo. Então, já me chamou mais atenção ainda. Mano! Cereja do bolo. Aham. Você sabe, né? Capinha verde, começa já mais ou menos. Aham. A piada, já começa... Não, mas você viu a review? Você viu a review? A informação, se esse jogo está no Playstation, os argumentos seriam, sabe o quê? Um jogo nostálgico. É... que vai reviver Silent Hill, na época que você jogava no Playstation 1, Playstation 2. Você vai ter a trilha de agora, o compositor de Silent Hill, que brilhou em Silent Hill 2, que teve um sucesso no Playstation, e agora... Cara, pode ter certeza. e só agora que você está podendo jogar com duas realidades, porque só no Playstation 5 seria possível fazer isso? Isso, né? Não. O tipo de Playstation, o discurso, ia ser com... Tudo que eles falam que é negativo para a gente, para eles seria positivo, entendeu? Mas você viu o que a IGN fez? É igual ao Real Blade. Você viu o que a IGN fez? Você não viu o que a IGN fez? A IGN? Que que ela fez? Eu não vi, não. Quer que eu... Eu vou te contar, então. O que que todo mundo fala? Ah, os jogos da Sony tem narrativa envolvente. Os jogos da Xbox não tem nenhuma narrativa, não é envolvente. Todo mundo fala isso. A IGN foi atribuir uma nota para o The Medium. Ela tirou ponto do The Medium porque falou qual era a desculpa de tirar ponto do The Medium. Tem muita narrativa. Tirou ponto do The Medium porque é muita narrativa. Aí eu te pergunto. Aí o Gotty, que foi da Last of Us 2, que praticamente é só uma história de você empurrando o boneco com controle e aí ela é CGI disfarçada. Tanto de cavalo 1 com a namoradinha do lado e contando a história. Eles não estão disfarçando. Eles não estão disfarçando mais. Cabo de golfe na cara, mas a narrativa aí é boa. Aí quando um jogo da Xbox tem narrativa, tem narrativa demais. Não, isso aí eu fiquei puto no Twitter. Até DRT, não sei quem é que falou. Eu acho que foi o pastor Xbox lá que falou. A IGN tirou nota da Xbox com uma diz que tinha muita narrativa. Era muito estesa, muita narrativa. Mas eles vivem pedindo narrativa do jogo da Xbox. Daí que eu não tenho tiranota, cacete. Porra, eu vou tomar lavar as tetas com o suco. O César perguntou... Pega o Game Pass e joga. Cinco reais, sabe? Esses dias cinco reais por três meses de Ultimate aí. Pega, joga e você tira a conclusão sua. O César perguntou Legacy of Kind, Soul River. Quem lembra? Nunca joguei. Nunca joguei. Eu não joguei, não. Eu sei qual é esse jogo. Eu nunca joguei. Mas eu não... Mas... Cara, não... Depende da narrativa, né, Robito? Depende da narrativa. Realmente. Narrativa é meu ovo. Narrativa é meu ovo, vou falar com você. Não sei o que ele fala, tá, mas... É igual o Hellblade, mano. É o Hellblade. Lembra quando ele é exclusivo do Playstation? É, nossa, imersão. Esse jogo é incrível. Apesar de ser um jogo de uma produtora pequena, mas tá maravilhoso que o grafito. Somente para Playstation, porque os efeitos... Aí, quando teve a compra da Ninja Theory, porrada de sonistas chorando no Twitter, né? Não pode ser. Não. E você virou Xbox. É. Isso é um lixo. Aí, agora, tá aí, ó. Hellblade 2. Não, o Hell... O Hellblade... O Hellblade 2. O Hellblade era exclusivo de Playstation. A Xbox foi lá, comprou o estúdio, lançou no Game Pass. Preste atenção nisso. O jogo... Eles enchiam o saco dizendo que a atriz era maravilhosa. É. E eles falam com a atriz agora. Estão xingando ela, porque ela mandou um salve para a Mil Grau lá. Aí, a mina manda um recado, velho. Um recado, tipo assim, um beijo para a galera... Da Mil Grau. Da Mil Grau. Aí, a galera vai... Os caras estão lá xingando. Ah, pelo amor de Deus. Por moral, vocês estão lendo de fracos. O César falou que esse jogo que ele falou, o Gas of Can, é de PS1. Tinha esse lance de transição em dois mundos. Vou dar uma olhada nisso aí. Tem os emuladores no Xbox One? Eu vou dar uma olhada nesse jogo aí. Uma olhada nisso. O Gas César, não era a mesma coisa, não, tá? E outra. Não é transição de dois mundos mudando de tela, não. É porque o The Medium é ao mesmo tempo, né? Na mesma tela... O The Medium é no mesmo tempo. A ação que ela faz na mesma tela, ela muda completamente o cenário. Então, a mesma posição e coisa que ela está fazendo aqui no 1, ela faz no 2, só que no 2 é exemplo. Só para você entender. Isso é logo no começo do jogo, tá? Então, se você ver qualquer gameplay, é o mini-spoiler que eu estou te dando. O espírito lá do pai, lá. Aí, no mundo espiritual, você vê ela falando sozinho, olhando para a cadeira. Aí, no mundo espiritual, ele está como se fosse em cima do túmulo dele, que seria a cadeira no mundo real. Sim. Então, assim, não chega nem perto do que eram mudanças de realidade nos outros. Porque, no mundo da mente, ela acontece realmente ao mesmo tempo. Tanto é que as especificações com o PC, né? Sim. Eles explicaram como exigia, como se fosse processamento dobrado, aí tiveram que fazer umas especificações mais altas. É, eu vou... O que tem problema na geração passada, os processadores, né? Era o que mais limitava. Sim. Tanto é que para tentar compensar isso, quando a Xbox lançou o One X, né? O One X. O One X. Ele deu uma quantidade de memória absurda para tentar dar uma compensada no processador fraco. Sim. Então, assim... Enfim, eu acho que... Bom, sexta-feira, sexta-feira eu vou jogar o The Medium, vou jogar sexta-feira à noite. Posso te levar uns cagaços, cagar as calças. Quando? Sexta. Sexta. Vou acompanhar, então. Porque durante a semana eu sou imprestável, trabalho demais, então tem só fim de semana, sexta, sábado, para jogar. Cara, se tu jogar animado, a galera está terminando o jogo em uma média de oito a dez horas, né? Uhum. Porque eu estou tipo você, assim, cara. Eu estou jogando muito pouco, assim, tipo assim, para fazer live e jogar. Cara, eu estou muito cansado. Então, assim, eu joguei umas três horas do The Medium, mas até onde eu joguei... Uhum. Meu amor. Olha... Bom, eu não estou querendo medir, assim, de can... Até agora, tá? Até agora. Sim. Eu não dou menos de oito para esse jogo. Não consigo dar menos de oito. É, eu não joguei ainda. Eu não joguei. Pra mim, ele é uma nota nove. Até agora. Uhum. Se eu botar uma nota, eu daria a nota nove até agora. Mas como eu não terminei o jogo, né? Uhum. Até para o meu canal, eu vou fazer a análise completa. Quando eu terminar o jogo completo, aí eu falo assim, mas até agora, velho, é um oito e meio, nove, assim. Uhum. Fácil. E, velho, notinha, se você se importa com isso... Começou errado. Começou errado. Principalmente, você que tem Xbox, mano, paga Game Pass e joga... Tira a conclusão. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém aceita muito bem. O Diego sabe disso. No ano que saiu o State of Decay 2, todo mundo tacou o pau no State of Decay 2. Sim. Pode olhar a minha Gamertag. Eu tenho mais de 300 horas no State of Decay 2. Sim. E vou dizer para você, para mim, e olha que eu não sou nem jogador multiplayer, e eu jogo mais o State of Decay 2 sozinho do que cooperativo. É um dos melhores jogos da minha vida no Xbox. Acredito. Melhores. Acredito. O jogo tem bug? Tem até hoje. Ah, quando é? Muito menos do que ele tinha? Muito menos. Uhum. O jogo é que... Teve história nova, itens novos, mapas novos, foi remodelado graficamente. O jogo... É Hansel? Não desistiu. Ele... A empresa foi lá, foi atualização, atualização, e não foi só melhorando a questão técnica, foi acrescentando o conteúdo. Cara, o State of Decay 2, a notinha é amarela. Olha lá, acho que é 70 também. 70 euros. Mas, cara, é um dos jogos que eu mais diverti no Xbox até hoje. Então... É um dos jogos que eu mais diverti na minha vida. Pra você, nota 10. Cara, você tá falando com um cara que joga desde a época do Atari. Uhum. É. Então, pra eu dizer pra você que State of Decay 2 é um dos jogos que eu mais me diverti na vida, e você olha a minha gamertag, você vai ver que eu tenho mais de 300 horas no jogo, então não é porque eu tô puxando o saco do jogo, não. É porque eu gostei. Ninguém joga um jogo 300 horas só o saco. Sim. Entendeu? É por isso que tá aí o Game Pass. Vai jogando, mano. É por isso que tem o Game Pass. O livro do analista, entendeu? Que a opinião dele e nada pra você que tem o Game Pass é a mesma coisa. É, então. Vai lá e joga. Se ele vai gostar, se ele não vai gostar, se ele é fã do Playstation e já vai dar uma nota no máximo oito, porque aí eu não vou dar uma nota alta porque não dá no Playstation. É, o cara lá desse jornalista não sabia trocar por uma granada no Playstation of the K. Ele falou, ah, o jogo peca porque depois você vai pegar a granada e você tem que abrir o menu e trocar lá. Não sabia nem botar no direcional pro lado pra pegar a granada. o cara também jogava uma granada. Exatamente. Aqui, ó. É que nem pra... É muito bom mesmo. O Fernando, o Fernando. Mas, mano... Então, claro. É isso aí. É que o pessoal... Por isso que tá o Game Pass aí, cara. Tá o Game Pass aí pra você jogar e você tira a conclusão. Eu vou falar a minha experiência. Minha experiência. O pessoal todo falando, porra, até o meu ar é ruim. Até o meu ar é ruim. Eu falei, pô, não dá. Vou lá jogar e tirar a minha conclusão. Ele não é ruim. É horrível. Mas eu tirei a minha conclusão. Ele é horrível no Game Pass lá fora isso. Eu confesso. Olha só. É. Pra quem não sabe, né? Pra ficar bem claro agora. É... Dormi na live. Verdade. Dormi na live. As pessoas têm... As pessoas têm uma... Como é que se diz? Geralmente tem aquela visão assim, né? Quando você, tipo... Ah, você é gay, né? Então você já tem uma facilidade de gostar de assuntos que mexem com isso, né? Sim. Então, assim, a teoria eu já era pra ter gostado do tabloide porque já teve transgênero, né? Da inclusão. Da inclusão. E de que fulana era mulher virou homem que era homem virou mulher. Cara, na boa, eu só joguei o primeiro capítulo no tabloide. Eu vi, eu vi. O... Daí os caras... Mas... Eu digo o quê? Eu vou fazer um review e diz assim, Tambi Maia é horrível, não jogue, mata sim. Ah, eu faço, eu faço isso. Eu faço isso. Eu falaria. Não, mas não, não, não. Eu falaria. Não jogar. Não, jogar e dizer que é ruim. Jogar e dizer que é ruim. Eu falo que... Aquela galera que força a barra. Tem, tem que força a barra. Compre. Ah, dê chance pra outro jogo. Ah... Life is Strange. Life is Strange. Não compra também. Não compra. Outra bosta, Life is Strange. Não compra. Não compra. Eu tenho Game of Thrones. Outra bosta também. Não compra. Eu posso gostar e você não gostar. E vice-versa. Mas você tem que jogar. Sim, jogar. Eu joguei. O Life is Strange eu joguei três vezes. Caralho. Tô falando pro pessoal da live. Esse papinho de jornalista. É isso. Entendeu? Agora é a visão. Por exemplo, é 1000G fácil. Você vai jogar? Ah, 1000G fácil. Né? Logo. Jogo. Né? Jogo. Olha lá. O César falou Life is Strange é ruim. Puta que manito. Eu joguei três vezes aquela bosta lá pro 1360, o One, mais um. Life is Strange foi outro, ó. Nossa, pelo amor de Deus. Não consegui jogar tudo, não. Não consegui jogar tudo. Nossa. Eu dormi no... Até o meu ar, eu dormi na live. Eu dormi fazendo live. Eu dormi, eu tava jogando até o meu ar, que eu dava... Eu dormi na live com até o meu ar. Mas é isso aí, ô Feliz. Você tá com cara de sono já. Não, não. Eu tô de boa. É que eu encostei um pouco pra trás porque como eu sou gordo, o gordo ele não consegue sentar reto. Ele senta normalmente torto por causa que eu tenho gordura nas costas, gordura na frente, gordura na bunda, você não senta certo. Então você fica com dor nas costas. Aí você tem que ficar pra frente, ficar pra trás. É isso aí. Mas, então, já vamos encerrar. Duas horas já de live. Vamos encerrar aí. Dá o recado final aí. Você ia dar o recado final aí. A gente acabou alongando. Obrigado aí todo mundo que compareceu. Obrigado de verdade. Quem puder me seguir aí nas redes sociais. O meu canal na Twitch, twitch.tv barra Feliz Brasil underline. No YouTube, youtube.com barra Feliz Brasil sem underline. Diego, obrigado pela oportunidade. Tá bom. Estamos juntos aí. Sempre que quiser, estão aí. Segue o Feliz lá. Quem puder aí, puder seguir, interagir. Né? Eu também tô no Twitter. Né? Gente, o Twitter, é... Eu falava isso pra vocês. É um lugar que a gente toca muita ideia. Muita ideia. Então, se você quiser tocar ideia comigo lá no Twitter, me segue lá. É a mesma arroba do Twitch. Feliz Brasil underline. E acho que... Brasil. Eu vou mandar o Twitch aqui. O Twitch? É que a galera já... Eu vou mandar o Twitch porque lá daí tem todas as redes sociais na descrição. Até mandei... Mandei errado. Pera aí. Vou mandar de certinho. Mandei errado. Twitch.tv barra Feliz Brasil underline. Agora sim. Aê! Gente, é isso. Obrigado aí pela companhia de todo mundo. É um prazer. Obrigado pela presença aí. Com a comunidade. Obrigado mais uma vez pelo convite de Jogão. Tamo junto. Cara, o último recado que eu dou pra vocês é se divirtam. Menos... Não entrem nessas picuinhas de console.org gratuita. Sabe? Não entra nessa de tipo assim... Por exemplo, você curte Xbox. Aí vem o sonista do teu perfil te encher o saco. Mano, silencia, bloqueia, ignora. Pega o teu Game Pass, pega o teu PC, pega o teu Xbox e joga. Se diverte. Se diverte. Se diverte. O recado é menos regra e mais diversão. Isso aí. Isso aí. Beijo. Valeu todo mundo pela presença aí. Segue o Felício que daqui a pouco ele vai abrir live. Ele disse que pode fazer live sem camisa lá. Segue ele lá. Eu vou fazer uma live. Eu devo fazer live ali por volta de 10h20, 10h30. Isso. Se me seguir, né? Quando tiver notificação, já sabe. Beleza. E quem quiser participar de uma suruba com nós, é só na BGS esse ano. Tamo junto. Isso. Manda recado pra gente no privado. Manda DM. Manda DM. Manda DM. Acima de 15 centímetros só. Ui. Falou, pessoal. Até a próxima. Ah, eu fiquei até hoje. Tchau.